Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Quatro dosos discutindo, coração a mil Três calvos e um clandestino Riz o cinto no ar, falando de mágico jogo Mais divertido, Parpas de Mana Vou pra lá e pra cá As histórias se entrelaçam com uma magia Dança, as risadas recolam Uma sinfonia sem fim Parpas de Mana, um podcast igual a cinco Numa roda de amigos, as cartas na mão Estamos ao vivo? Estamos ao vivo Tem bot me fudendo aqui, peraí Chico, no alto dos seus quase 40 anos Inventou de jogar CS profissionalmente Então, agora mudei carreira Legal que o Alt F4 não funciona, galera Vamos lá É o seguinte, se você Está aí quietinho na sua casa, bonitinho Não tem nada pra fazer A gente vai organizar um lobby Né, Márcio? O mix dos farpeiros É, o mix dos farpas A gente vai organizar aquele lobbyzinho Que ali sim é o lugar da pinada suprema Então você fica esperto aí, tá? Agora que a gente já conseguiu perceber que mouse não serve Já vai lá, fala em store Não, não serve Um braço não serve Um pulso não serve Reflexo não serve O ouvido já não escuta mais passos Então, meu amigo Se você está nessa circunstância Você é muito bem-vindo E aí? Ah, estou sabendo tomar uma bronca aqui já E o KNGzinho está pedindo para a gente fazer fofoca hoje Tem que abrir uma nova aí Peraí E prestar uma fofoca para contar Ah, é que O KNGzinho viu pelo vídeo do YouTube É Aí ele viu que a gente estava contando fofoca Mas só que a fofoca é só da live, né? Exatamente Aí falou, não, vim ver a live hoje Porque todo dia está tendo fofoca Eu estou perdendo a fofoca Eu falei, está certo, é? Tem mesmo, velho O pior é que tem Como assim, mano? Alguém leu o Tiny Bones errado? Por favor Rafael Dume, ele está falando que o Mafs Precisa de um patrocínio da Manual Eu não Eu já estou bem Ah, é verdade O Mafs É dinheiro fácil aqui, viu? É dinheiro fácil É só usar o Mafs de caso de uso Que, ó Você viu o presente da coala do Michael que ele te mandou? Abri o presente da coala Tinha uns cheirinhos para o meu carro Muito bom Você viu que tinha um cartão também lá, né? Eu vi o cartão, né? De advogado É um cara que faz cabelo Fiquei prudente Entendi Não precisa mais nem paturquir Agora é só falar com ele Então, e você escapou, né? Você escapou cheiroso, né, Mafs? Porque no dia que a gente ia lá no Burger King Tirar a prova real Acabou a promoção Prova absoluta aqui, amigo Se você comer lanche de grátis Nada mais para você ter dito Só sentido Aí acabou, né? Acabou O negócio é que eu fiquei sabendo que é Varzia A promoção Porque tinha molecada com maquininha Cortando cabelo na fila Tipo, cortava o cabelo Aí conseguia o lanche de graça Teve gente que conseguiu lanche de graça Por causa de recém-nascido Porque recém-nascido não tem cabelo É isso aí O motoqueiro que faz entrega É verdade, mas isso é verdade O motoqueiro que faz entrega Para uma das distribuidoras que eu trabalho Falou que levou o filho dele Tipo, de seis meses E o Cacho perguntou Você quer o lanche de graça? Não Eu falei assim Nossa, se esse neném aí comer um BK Meu Deus do céu Já era Pode enterrar Não, vai dar dois anos Vai estar jogando médica, gente E aí? E spoilers de Commander Master? Ih, cabelo Já perdeu fofoca Já era Estão gostando dos spoilers de Commander Master? Ou não? Cara, tem muita lenda, hein? Pelo amor de Deus Não, você viu? Alguém soltou aqui Uma das edições com mais lenda Da história do jogo Incluindo o Commander Caralho É Commander Commander Velho Oeste? É tipo o Top 10, tá ligado, mano? Os caras, foda-se Aí alguém Eu não sei quem do grupo lá Que tava comentando Que já leu a lore Aparentemente Quem não quer saber Spoiler sai do vídeo Tem dois segundos Tá Aparentemente O Jace pode explodir tudo Vai começar do zero Do Magic Já? Já Eu acho que não começa não Acho que é Vamos falar assim Ó, a gente vai encerrar aqui E volta na próxima edição, tá? E nunca mais não voltar Tipo o pai de uns caras Vai comprar cigarro e Não, não, não Daqui a pouquinho Ó, espera aí Que já que a gente volta Quando você clica lá Você digita Wizards.com 404 Aí, meu irmão Aí, meu amigo É, os devs sumiram Com as suas moedas virtual E eu sei por quê E eu sei porque Os sinais estão claros A Wizards vai de Pioneer Os sinais estão claros Eu falo no meio do episódio Então, você que tá aí No YouTube agora Você vai ter que esperar Até o meio do episódio Ou você pode pular Pro meio do episódio Certo? Se alguém tiver aí Lembrar Pois é Comenta quem que foi No grupo lá Que comentou da Lori Pra dar créditos Tem informação no grupo Foi Felino? Obrigado, Felino Muito bom Foi, então Então, se você chegou No meio do episódio E eu não falei ainda Pode ser que eu tenha falado No fim É verdade Pois é, pois é Você vai ter que chegar Até o fim Aí tem que chegar lá Se você avançou Até o fim E não achou Você vai ter que voltar Do começo É o melhor assistido Então, até semana que vem Você tá rodando Nesse vídeo E não achou ainda A hora que eu falei Talvez eu não tenha falado O cara tá assistindo Um vídeo em 025x Pra ver se acha Não achou ainda Frame by frame Pra o Easter Egg Eu tenho um argumento Eu tenho um argumento cabalístico Eu consigo provar Por A mais B Que quando menos esperarmos F Ela vai embora Com o violão e o cachorro Quando menos esperarmos Então, beleza? Dá pra começar? Bora lá Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Meus bebês encontrados Dentro de um cofre Aqui quem fala é o Chico E bebê encontrado Dentro de um cofre Eu só vi em dois lugares No Jogos Mortais E no teaser Feito pelo Kojima Do Silent Hill 2 Não, é do É Death Stranding Death Stranding É Death Stranding É o jogo do Norman Reedus lá Do Daryl Aquele teaser que chamava O PT O PT, isso É Não, tinha um bebê também Mas só que era mais demoníaco Ele não tava só Esse daí ele dá um joinha Não é Agora você precisa ver o trailer Do Death Stranding 2 Que é pior ainda Que aparece de novo Essa mesma cena Mas só que sai uma Espaçonave da boca do neném Ah, claro Por que não? Por que não? Claro Claro Se é possível É porque vai acontecer Claro É possível É bem possível Ô, Chico Tem um bom dia especial Pra você no chat, hein? Não, não, não Bom dia, não Boa noite Boa noite Esse aí é como Como fosse um carinho aqui, ó Eu recebo assim, ó Como se ele estivesse Aqui do meu lado Com aquele sorriso Aquele maldito sorriso E o Cavaquinho? Um terreno é a jasperinha Cara, olha Se tá aí um cara Que eu não vejo a hora De que tenha Um evento físico Um GP da vida, né? Não Magic Fest Tá um cara Que eu faço questão De dar um abraço A esse cara Grande Anderson Nascimento Nosso querido Um terreno é a jaspera da vida Bom, é isso aí Então aqui é o Marulio Alexandrão E a gente já dizia Faz muito tempo O Jayce Desde a época do pureteiro Fazia loot Agora ele fez o loot físico Então, mas peraí Vai aparecer no RG Da criança lá Jayce Belerém Jayce De Belém Não, De Belém Como que vai ser? Local de nascimento Luminária Como que é? Não entendo Então Essa parte aí Já é com Que a galera Já mais entendida Ele foi adotado Ah Jayce e a Vrasca Adotaram Pai de pet agora Então é pai de pet Não foi bem uma adoção Eles estavam Depois eu conto mais Mas Existem Impossibilidades físicas Para eles Terem um filho Então Tiveram que adotar Chegaram no consenso Se tem cobra na cabeça Tem dente Tem dente A mãe é É Golgari O filho é o que? Tem por Pera lá Pera lá Pera lá Tem uma coisa errada aí Viu? E o nome do moleque É Lute mesmo Sem zoeira É Lute É um furry Lute Caralho Pensei que Enzo Era ruim Como que vão Traduzir para português O nome desse menino É Lute Espólio 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 Nossa Meu Deus Não Vamos transmitir com Lute de L e OTE Uma coisa assim Ah não tem mais tradução Foda-se Vai ser fight E aí Ok Aqui é o Mafs E eu estou animado Para essa coleção Porque nos últimos dois dias Basicamente ontem e hoje O que saiu de carta roubada Para Para Pioneer Não está escrito Não Brincadeira um negócio daquele Porã Não saiu na edição Não cara É que você está por fora Você agora é o comandeiro Você se perdeu Calma Calma aí Respeita a minha história Calma aí Está tudo na edição Calma Não é assim Se tem símbolo Tem história Erra O negócio é o seguinte Essa edição big Era para ser O after match O equivalente ao after match De De Encruzilhado do trovão Certo Ia ser um booster especial Lá Com aquelas cinco cartas Iam ter só essas Cartas big Só que aí os caras viram Que o after match Lá de March of the Machine Flopou Lindamente Acho que foi Tirando o Magic 30 Lá 30 edição 30 aniversário Também foi um Tiríssimo no pé O Proxima Não é Tirando essa Tirando o Magic 30 Que é Unanimemente O pior produto da Wizard Esse produto aí Foi considerado o pior Pelos jogadores Então não vendeu nada Esse pelo preço Das cartas jogáveis Que são no caso Duas Isso O professor lá O professor do Tobari Academy Ele fez um review Desse produto E é tão ruim Que você podia abrir Três cartas iguais Num booster de cinco Legal Que bom Puta que legal Você abre três nissa Estou no norte Não Mas você não vai abrir Três nissa Não vai abrir três nissa Peraí De repente Peraí 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 Dentro da edição Principal E foda-se Então agora Tá tudo no mesmo Boost Entendeu Certo Compreendo Compreendo O negócio É o seguinte Marcos Apresenta aí Que meu argumento Tem a ver com isso Alô galera Preparável E agora O branco Tem ramp Melhor do que o verde É verdade E é um coelho Que rampa É verdade E o pior de tudo É que ele tem rasgão Nossa O verde é muito bosta O verde tá O verde é o branco Em 2020 O negócio é o seguinte Vocês querem fofoca? Lá vem Lá vem Fofoca? Quente? Tá Mandem cartinhas Para farpas Se você quer O coração do Deleon Deleon está Solteiro na pista Ih Livre Disponível O cara mais O cara mais bonito Do Magic Grinder Agora A procura De um novo amor Não pode Jogar de Monohead Porque Só que você sabe Que É só que você sabe Que Deleon é famoso Por não passar Do turno 3 Então Três ataques Três ataques Step Acabou Três Do Piquip Já está Embaralhando Pro G2 Três estouradas De fete Já entra virado Então É isso Então o negócio É o seguinte Hoje é aniversário Também do nosso Grande Igor Da 018 Burger Nosso parceiro Que isso Então um grande Igão Aquele abraço Para você Essas horas Você com certeza Não está assistindo Nem trabalhando É o mínimo Que você poderia fazer Curtir seu aniversário Então Você que está aí De boa Compre um lanchinho De aniversário Para o Igor Dá Essa força 018 Burger 10% de desconto No Zap Zap E Pedidos no Balcão Se falar que veio Pelo Farpas Está com as veias Entupidas Promoção para calvo Vai ter também Vai ter Vai ter Vai ter Está no esquematização Em breve O convite Sei que vai ter O convite Sei que vai ter Geek Sobre Story Já confirmou Sua pré-release Para dia 13 do 4 É a primeira pré-release Em 18 anos Que não atrasa Isso Sábado que vem Sábado que vem Só acredito vendo Bom Não tem muito o que falar Essa semana A não ser continuar Os spoilers Que acho que fechou Da edição principal E tem os spoilers Dessa edição big Que foi basicamente O que aconteceu Ontem e hoje Além de umas outras cartinhas Da edição Que fechou Deixa eu pegar Quer ir direto Quer ir direto Ao ponto Não Porque eu tenho Um argumento Aqui agora Um argumento Do que? Retoma a discussão O negócio é o seguinte Vai acabar Tudo Vai acabar tudo Tudo Um belo dia Você jogou Com seus amigos E não soube Que foi a última vez Entendi É isso Caralho Wizards.com Vai dar 404 É isso Que vai acontecer Porquá Porquá Pensa comigo Você tem uma edição Com as suas raras As suas míticas Os seus bonitinhos Lá certinho Legalzinho Certo Aí você lança Um aftermath Significa que são Cartas Que já foram Desenvolvidas Entre aspas Não cabiam na edição Aí eles fazem Um complemento Da edição Certo A gente tem dois Bons motivos Para isso acontecer O primeiro Bom motivo Só é bom Para Wizards Que é Give me the money Plocks O segundo Bom motivo Que talvez Não seja um bom motivo É que temos Tantas cartas Prontas Para um futuro Próximo Que está sobrando Carta boa E não tem onde Enfiar Certo Porque vamos Falar bem a verdade Imagina essa Nissa Numa terceira volta A Zendikar Numa edição Focada nela Com tudo que a gente Já viu de Landfall E tudo mais Vindo num booster Normal O tanto que isso Jogaria Talvez o que segurou A Nissa de jogar Hoje É o fato De ela ter saído Num produto Que ninguém quis comprar Nem logista Certo A mesma coisa O freeback Cara Maravilhosa carta Maravilhosa o freeback Na minha opinião São as únicas cartas Jogáveis de aftermath O de O de Pirexia Não tem a pia Também né Pia É verdade Pia É verdade Jogou por um tempo Mas parou né E tal Enfim Aí você vê Que as cartas Que estão saindo No aftermath Entre aspas Da edição de agora Elas se comunicam muito Com as cartas de Shalan Que são os artefatos Com habilidades E tudo mais Vocês concordam? Tipo Não se conversa muito Com o que a gente viu Em Outlaus Certo? Se conversaria melhor Com os artefatos de Shalan Sim Então provavelmente daqui Duas edições O aftermath da edição Daqui duas ou três Vai ser a de Karlov E assim sucessivamente Cara Tá sobrando tanta carta assim Pra você conseguir colocar Nessa edição E não faltar isso Nas edições futuras Eu não consigo compreender isso Cara É que você tem que pensar também Que de uns tempos pra cá A edição standard Cartas Perdeu espaço Teve que receber Cartas Especificamente Desenhadas Pro Commander Então tipo Pode pegar 10 rara 10 rara E 5 míticas De todos os sets Se não for mais É Commander Exclusivamente Commander Ela chega a ser injogável Exato Mesmo tendo a edição Commander De cada edição Que lançada Eles ainda colocam E o lance Não é nem Tipo Tem muitos Produto Commander Tem onde pôr as cartas Não É que comandeiro É o que gira o estoque O comandeiro É o que vai abrir o booster Esperando comprar uma carta Que ele quer E vai vender Pro jogador de T2 Pro de Pioneer Não precisa ter carta Commander Pra vender booster Então se a gente For pensar desse jeito É uma decisão acertada Né Porque agrada Gregos e Troianos Se o cara Tá atrás da carta De 250 mana E 73 efeitos Ele vai vender O bicho De 3 mana Com flash E opressivo Pra quem vai jogar O standard E todo mundo Tá feliz Certo? Mais ou menos Porque tem muita Carta de Commander Que tá afetando o T2 De maneira não positiva Tá, entendo também Por causa do valor Da carta Que poderia ser Mais baixo Por an Não, por causa do Não, o efeito mesmo O efeito é pensado Em Commander Onde você tem Respostas melhores Infinitamente melhores Mas a carta Tá no standard Você tem que se virar Com o seu Go for the throat Sendo o melhor Removal do standard É, porque assim Uma coisa é quando você Lança um Surveyor Land Que é uma carta Claramente de T2 E ela lica Pra outros formatos Porque é uma carta boa Nossa, essa aí Jogou em cascata, né? Até o vintage Que a gente tá usando Não, exato Uma coisa é Ela lincou pra outros formatos Porque é uma carta boa Mas é um Power Level de T2 Ok O mesmo jeito que tem o Templo E o Templo parou de jogar Tem o Surveyor Land agora Aconteceu de ela ser boa Pra tudo Então, beleza Tá lá Seus 20, 30 pilas Jogável Uma coisa é lançar Uma carta que é Três manas Três cores Três, três Flying, Haste Faz não sei o que E volta a bicha Rampa Land E tudo mais Isso não deveria ter no T2 Porque o Power Level de T2 O Teto Deveria ser um Rafine da vida Eu até acho que deveria Assim Só que tem muita coisa Que inclusive a gente vai falar Em breve Que você olha E fala Puta, cara Olha os efeitos disso aqui Isso aqui Junto com isso Junto com aquilo Junto com aquilo outro Mas que no No Power Vamos dizer assim No No High End, né? No High Level Do Standard Jogado competitivamente Cara, não se encaixa Eu compreendo Que essas cartas Elas estão ocupando slots De cartas que seriam jogáveis Igual as cartas que saíram No Vault Que, meu Eu gostei de praticamente Tudo que saiu no Vault Praticamente tudo É Standard Playable Essas cartas Poderiam estar em slots De cartas Que foram utilizadas Como Forma de suprir O Commander Certo? Sim E por que não Poderia muito bem Colocar uma edição de T2 E uma de Commander Extra Junto no Booster Exatamente Eles não jogavam No Draft E fora não Não seria muito mais interessante Você ter Sete Booster Que é o que você vai draftar Que é o que você vai jogar Selado Que é o que você vai Abrir pra premiação Do seu Standard E o Commander Booster Não seria muito mais interessante? Porra É que eles viram Que você Segmentar O O mesmo produto Em vários tipos de Booster Acabou que não deu certo Como a gente previu Desde quando eles fizeram A primeira mudança Lá E agora eles tentaram Voltar tudo Mas só que eles voltaram Tentando agradar Todo mundo E Isso atrapalhou Pra caramba Tanto Draft Atrapalhou Tiragem de carta Pra Standard E atrapalhou O Comandeiro junto Nossa O Draft Booster E Sete Booster Foi uma besteira Sem tamanho Aquilo foi ouro Agora pensando assim A Wizards Nunca teve problema nenhum Em voltar atrás Das suas decisões A gente vê isso Frequentemente Não duvido Cara Não duvido nada Não duvido nadinha Agora com essa nova rotação Do Standard Voltar a ter Sete duplo Cara Como era antigamente Sete triplo Sete expansão Expansão Entendeu? Porque Talvez Esses Aftermaths Eles sejam As Sei lá A pequena Unhazinha de teste De voltar As edições complementares O Sete principal Expansão Ou Sete expansão Expansão Porque Os drafts E pré-release De Sete expansão Expansão Era maravilhoso De jogar Era gostoso Era demais Era bom demais Entendeu? Nisso você matou Formato de bloco Você pode voltar A ter bloco E assim vai Não duvido não Quando você fala Putz Faltou aquele Salzinho Para o meu deck De repente Eu não duvido não Eu não duvido não Porque A sinalização Para mim Parafraseando O Talion Eles estão fazendo Carta com inteligência artificial Também não duvido Ah não Eu acho que eles Já estão fazendo Há muito tempo Porque Muita empresa grande E a E a Hasbro É uma empresa Que tem tamanho Para isso Que já tem conhecimento De ferramenta de IA Há muitos anos Tipo assim Que agora Quando você tem que pensar Que quando Uma tecnologia dessa Chegou no povão É porque mano Quem tem um dinheiro grande Já está usando isso aí Há muito tempo Ah mas Com certeza Então tipo Eu acho que Não sei se é 100% Mas que tipo assim A base de muita carta Hoje é criada Inteiramente por computador E isso aí Não tenho dúvida E como você muito bem sabe Eu não fecho Com robô Logo Ué não Pera lá Não Agora eu fecho de novo Eu já falei que eu fecho O nosso robô Eu te fecho Mas pera aí Deixa eu falar Esse negócio Que você falou De ter set Expansão Expansão Eu acho que não é A tendência não Porque Eles já Mudaram o rumo Da história Pra criar esses Homem Path Justamente pra você Conseguir pular De um plano Pra outro Em uma edição Mais fácil Certo Sem precisar se justificar Entendeu Sem precisar fechar o ciclo Tipo Agora eles estão Em Thunder Junction Eles vão depois Pra Tarkir Já está escrito lá Cara Tipo assim Não tem necessidade De ficar Visando Tem muito tempo No mesmo plano Eu acho Pra história É muito melhor Realmente Você Fica mais dinâmico Você pular de um plano Pro outro E de jogo também Fica interessante Porque Você não fica Seis meses Nas mesmas mecânicas Isso 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 aí Você pode reviver Mecânica De um plano específico Mas Eu acho que O negócio De ter Miniset É uma ideia Interessante Mas ela foi Executada Da maneira Mais porca Possível Não Da maneira Mais visando Lucro Lucro 100% lucro Se eles Visar um pouco Menos o lucro Mais gameplay Etc e tal Eu acho Que é uma ideia Que dá muito certo Porque pega Justamente Essas cartas Que estão Em big score Caraca Tudo Essas Aftermath Tudo Que seria Essas cartas Que Estariam No set Principal Mas não Deu corte Por draft Por limitação De cartas Que tem que Estar E etc E etc Coloca Essas cartas Lá E você Sabe Que vai ser Playable Você dá 45 dias Da edição Normal E lança Esse miniset Eu não sei Cara Eu não gosto Disso Sinceramente Eu realmente Não gosto Disso Eu acho Que sempre Tende ao flop Eu acho Que tem que Ter duas Edições Do flop Para cuticar Uma história Porque se não Uma hora Acaba Vira muita Zona Mas tem que Ser Com muita Mecânica Então Coloca um Overgreen Vai soltando O legal De ter Duas edições No set É que As encheções De linguiça Elas não atrapalham Porque sempre Vai ter a carta De encher linguiça E quanto mais Encheção de linguiça Você tem Fludando o mercado Uma ou outra Vai sempre Se destacar Eu acho legal O Rafael Dume Perguntou aqui Quais são os símbolos Que são vários No T2 A gente tem um corte Procura o corte E manda aí Alexandre Que a gente já Ah não Tô vendo Pra fazer agora De novo Não mas já tem corte Ah não Então aí tem que Eu já sou idoso Pra isso Se eu for tentar Lembrar aqui também Com certeza Eu vou falar errado Ah não Já achei aqui Já achei Tá A gente tem o Chapeuzinho Que é edição normal Chapeleta Que parece um Star Destroyer Um bumerangue Aí tem a Chapeleta de bumerangue Com escudo atrás Que é de Commander Tá Aí tem a cadeia Que é As coisas que não valem Na edição O Vault Que são as cartas Que são com aquele Parece o cartaz de procurado Isso São as cartas extras Aí você vai ter O O O Tamba do cofre O Big Symbol Que seria o Aftermath Deles Que agora Junto na edição Isso O Vault T2 Isso Aí você tem a estrelinha Que são os Convidados da edição Alguma coisa assim Agora Onde vem os convidados Eu não faço ideia Isso aí vem nos Collectors Eu acho Só Collectors Se não me engano Eu acho que é Pode ser Boxstopper Também Aí o que vai valer É o Chapeuzinho Com o bumerangue E o cofre Tá Essas duas Valem T2 O maps caiu Mas passa bem Escorregou Deu uma escorregada Maravilha Então Deu dessa breve introdução Podemos para o que importa Eu vou fazer o Bom assim Com 15 dias Tá fechado o spoiler É Deu esse programa Até porque É 15 dias de spoiler 15 dias buildando 15 dias de spoiler 15 dias buildando Não tem Não dá muito tempo É porque agora É 15 dias De spoiler Mas só que acabou E spoiler de duas coleção Diz o felino Que tudo vem em Playbooster Então tudo vem em Collector Tudo vem em Playbooster Não vem Vem tudo num booster só Mas só que a tiragem De umas cartas É muito menor Do que de outras Então Tudo que vem no booster Vale no draft Mas não tudo que vem no draft Vale no T2 No T2 Ô Anderson Vou te falar que esse acesso Antecipado aí Tá uma porra Viu velho Agora que a gente Não tem mais escritório No Brasil Vai piorar mais ainda Mas mano Acesso antecipado restrito É isso aí Só que agora É só quem é da turminha Ah tá Não Isso aí já faz tempo Já Isso aí já faz tempo Ah isso aí Voltei Continuamos cagando caminhão Pra isso Não vai Cada um vai seguir O seu influencer favorito Mandei o link aí Pra gente seguir Os spoilers Pelo Scryfall Tá bom Então aí Tá em ordem 1 April 1 2020 Mas ô Michael Esse aí é só Da edição principal Depois a gente vai olhar Do book É depois a gente olha O resto Aí aqui A gente O último spoiler É que tem um pouco ali Do dia 27 Mas o último que a gente viu Foi dia 26 Terça-feira Que ali Se você for Nesse link Que eu mandei É o Jace Aparece o Jace Ali com a última carta Dia 26 Mas tem algumas cartas Já do dia 27 Que a gente viu também Tá bom Vamos só Que é o Cavalinho de Troia Ali Não O Cavalinho de Troia A gente não viu não Não A gente viu esse Com afinidade Ou não Não Afinidade também não Também não Tá lá É Rolical Tá certo Então é só Começa aí do dia 27 mesmo É Aqui mesmo Desse afinidade Por Outlaws aí Tem coisa hein Esse É Vamos falar aí Começar pelo Cavalinho de Troia né Mas peraí ó Antes de tudo Já venho avisar aqui Já pedi desgurba Porque a gente não trouxe aí As comuns e incomuns Que É Que chamam atenção Vai ficar pra Tire List então Beleza Sim Esse trabalho aí A gente vai ter que fazer Em breve Uhum É porque Se a gente for ficar lendo Todas as cartas do spoiler E fodeu Aí vai virar um programa De 4 horas Ah não é Chato pra caceta Mas é A gente vai Vai olhando E mano Se você quer Saber das comuns Mais quentes Aonde que tem Tem no grupo do Farpa Você vai acessar O grupo do WhatsApp lá Ali meu amigo O cara já tá Mano Apareceu uma em comum Meio errado Os cara já tem um deck pronto Não Ali meu amigo Cada 5 minutos Você vê Fotinha subindo Olha esse Olha aquele outro Não É isso com isso Não E isso aqui em tal formato Isso aqui Não sei onde Beleza Aí a gente tem o cavalo de Troia Aí né Cavalo de Troia Parece que estamos diante Do Tooth and Nail Pioneer Não É Castradíssimo né É Assim como o Pioneer inteiro Não é Como que é Nail Designer E Lente Cara Essa carta é fortíssima O deck tier 1 hoje Do Standard É o Domain Ramp Essa carta entra tranquilamente No Domain Ramp Não Claro Claro que entra tranquilamente No Domain Ramp Porém Não tem como você Comparar com o Tooth and Nail Porque o Tooth and Nail Você procura E baixa Esse aqui Você vai Só milar 4 4 E a criatura Já não Estiver na mão Você Não vai baixar Entendeu Então ela tem Ela tem que estar na mão Ou ela tem que ser milada Não é como se fosse assim Paguei Resolvi minha vida Não Calma Mancebinho Não é assim Demora Mano Ela é instante Tudo bem Que ela é instante Mas cara Se você não tá com a traxa na mão E você não milar Ela não tiver Nas 4 próximas Do seu topo Ela só não vai pro canto Só pra confirmar Que a gente tá vendo Spoiler E a gente tá no Cavalo de Troia Como é que dia que é? Começo do dia 27 É, começo do dia 27 Lá embaixo Assim Ah, achei 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 Lê o Cavalo aí Pra gente saber o que tá falando Lê o Cavalo Ele é uma mana Verde E tem Spree Que é o custo adicional Múltiplo Que você pode pagar Duas em color Você mila 4 cartas E você pode colocar Duas criaturas Ou terrenos Entre elas Pra sua mão Certo? Tá Se você pagar Mais 4 e uma verde Você pode colocar Duas criaturas Da sua mão No campo de batalha Tá E se você pagar Mais uma Em color As criaturas que você controla Com poder 4 ou maior Ganham Rexproof Indestrutível Então tá O cenário mais barato Dela É uma herói que Intervention Pra 4 mais de poder Isso Ok O segundo cenário O que custa médio É você Milar 4 cartas Voltar a criatura E terreno Pra mão Tipo assim 3 mana em instante E compro duas Ok? Isso Possivelmente é No verde É razoável Né? Dificilmente Dificilmente Você não vai Colocar duas cartas Na sua mão Dificilmente Que Não é a carta Que você quer Mas Ela serve No 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 Não é a melhor Coisa do mundo Não é o melhor Uso dela Mas serve lá Ó No No standard Ela é o Kickstudy verde Ok? Cara Eu tô mais interessado Na habilidade de Ela é versátil Isso que todo mundo concorda Mas eu tô mais interessado Na habilidade de Colocar duas criaturas Na mão no jogo Cara Cara Vamos lá Você vai pagar Seis Colocar duas Na mão no jogo Isso considerando Que você já tem As duas Na mão no jogo Tá Ok É bom Cara Seis mana É No passe Coloca dois bichos Não Mas vamos lá Num cenário De onde No Pioneer A gente tem Em Haku Treze manas A gente tem O Lamog A Tarka A Tarka A Tarka Não No Pioneer Ela joga Muito É não Isso aí é claramente O T2 Nada a ver Eu acho que ela tem Já existe Olha só Domain Ramp É o lugar Óbvio Óbvio Beleza Tem a Tracha Titã da indústria Que você pode pôr Qualquer coisa aí O próprio anjo Pioneer Dá pra Eu vejo ela Eu vejo ela No deck Monogreen Ramp Tá Afinado né É F Mas o O ponto é Tem gente Considerando usar ela No Modern No Amulet Titan Tá Beleza Tá Vai colocar Titã no passe Aí eu concordo Ok Colocar Titã E lá tem Pacto né Tem Pacto Verde né É tranquilo Por exemplo Nesse Nesse deck Especificamente No Modern Num Titan da vida Você vai fazer um Pacto No passe Você vai catar um Titã Aí você vai fazer isso aí Aí você tem certeza Que você vai colocar No passe não né Ah no passe Você perde o jogo Não jovem Você tem que pagar o Piqui Você vai perder o jogo Se você não passe Oxê Melhor fazer o Pacto No Infase Mas o Pacto O Pacto não é instante O Pacto é instante Ah tá bom O Pacto é instante Você faz no passe Você faz o Smuggler No passe Você já vai descer O Titã E você vai ter mana Com certeza Pra pagar o Pacto É É Entendeu Pelo fato de ser instante Pode ser Porque você não tá Uma Full Entendi Isso Essa carta aí Tem potencial sim Eu não consigo ver Eu não consigo ver não Cara Eu acho que nem Pioneer ela chega Mas A minha ela é Full Standard Eu também acho É Eu concordo mais Se eu meter aqui ó Seis mana no passe Aqui ó Pra Anulou Anulou Tá bom A Trax também fez Tchau Obrigado Ok Honesto também É É o mesmo lance de O Andrard no passe Anulou Teferi Bem fez Acabou É o cavalo de Troia Você joga pro cara Se ele aceitar Vem a bomba Se ele anular Vai ter que ter dois O desenho faz muito sentido Inclusive É Exatamente Mano Isso aí Só tem um defeito Essa carta É ser verde Tá bom Verá Essa carta Vai jogar bastante Por aí No Pioneer No Pioneer Também Então Essa versatilidade É legal Essa versatilidade Realmente é muito legal Só o simples fato De você Estar contra um controle Numa partida Grind E você oferecer Uma jogada No passe dele Que vai te gerar Um valor De duas cartas O controle Já tem que considerar Anular Isso aí É o tipo de ameaça Que é muito bom Você fazer Tipo um drop Dois Beatdown Contra um controle Passar aberto No três Fazendo o passe Pra gerar valor Se caso conectar É bom pra você Se ele cair na bait Você faz a mágica Melhor no seu turn Entendeu Então é legal A gente não pode esquecer Que no standard A gente tem controle Decente Justo Acho bem honesto A carta Bem honesto Aí o Depois a gente tem Um belo de um reprint Terror of the Peaks Acho que vale a pena Falar do Shoot the Sheriff Cara eu gostei Então Ela estaria na minha lista Na tier list Uma pena que Agora com a subida Do Do Rasgaveia Ela não mata o Rasgaveia Porque o Rasgaveia É um assassino Ah é? É ele é um assassino Ah não Mas no Piner Vai jogar lindo isso Será mano? Não mata o Rasgaveia Eu não sei não É melhor usar O Go for the Truth No Piner Eu também acho No Piner ainda Não tem muito motivo não Cara pra substituir O Go for the Truth É só se O Scales Jogasse Piner Pra ser enviado Ou muito veículo Jogasse É Mas mesmo assim O Go for the Truth Mata o rato É então A gente tem o Terror of the Peaks Que dispensa comentários 3 em color 2 em vermelho 5 em 4 do ar A carta vai causar No standard Ele tem o famoso Ward 3 É o Ward 3 de vida É o Ward 3 de vida O famoso Só que esse aqui Eu não sei porque Os caras não deu É verdade né Os caras podiam O que é de diferente É que o Ward Você pode deixar trigar E não pagar né Você pode deixar trigar E não pagar É porque o I Você pode dar Incauterável Esse aí é mandatário Isso aí Deu alvo 3 Qualquer outra criatura Que entra no campo de batalha Causa dano igual poder Pão demônio Então aqui O que eu vou deixar puto Saiu 915 Edição de Commander Os caras estão repetindo Repreendimento de essa merda Faz um milhão de anos O Terror É o Terror O que caralho Tem a ver dragão Com o Felho Oeste Então cara Eu vou te falar Que talvez Não seja nem por conta Da Lord Utilaus Mas A gente tem Uma base muito boa Para a deck Da grão Nesse standard atual Não se esqueça Que a gente tem Um sarcão O R de Aftermath Que é Pica Tá Eu concordo com você Mas por que caralho Nessa edição Ah Não questionem meus métodos É as cartas de Commander Que precisa ter Os 5 slots de Myth É um T2 De 3 anos É uma carta Explosiva no Commander Que custa um absurdo Tem um milhão de produtos Tem que sair No velho Oeste Um dragão É a licença poética O Homem Peth Liberou eles De falar Olha Tá na hora de lançar uma carta Ah mas não entra na edição Foda-se Ele passou por algum canto Lá Algum buraco de minhoca Lá E Na verdade Ele só queria tirar o Renavan Da moto dele Aí ele entrou numa fila Achando que ia estar No Detran Quando viu Ele foi parar lá Em Thunder Junction É mais ou menos isso aí Chegou A gente tá no mês 4 Piscola e chapéu O cara vinha um dragão Cuspindo fogo Tá no mês 4 A moto dele é final 1 Falou Pô vou lá Recolher o Renavan Da moto Pra né Caso parar numa blitz Não ser apreendido Tá certo né Tá todo regulamentado Entrou na fila Quando viu Tava roubando um banco Mais ou menos isso Ah Isso aí Mano Outcast Trailblazer Isso aí É forte tá Peraí Já descobriram Combo infinito Isso aí tá Ah mano Mano ó Humano druida Duas em color Uma verde Fala do verde agora Fala do verde agora Fala em verde agora Quando ele entra em jogo Você adiciona uma mana De qualquer cor Ou seja Ele custa Pseudo 2 Tá Ou adiciona 1 Aí toda vez que ele Outra criatura Entra em jogo Com Poder 4 Ou mais Sob seu controle Você dá um draw E aí ele tem plot Por 3 Cara Essa habilidade dele É É pra você rampar Você quer fazer Só a bombona Você quer fazer Só a bombona Um turno antes Porque ele vai dar a mana Você plota ele no 3 Que funciona como o ramp Você quer roubar A curva 4 Né Você faz o terror E ele pronto Acabou Agora imagina o escritório Que você começa Faz ele O terror O cara faz mana tap Você faz ele no plot E no 4 Vem duas trolhas No cara Você compra uma carta Ou duas né Dependendo Olha que gostosinho Então Eu acho bem legal Essa carta E pra mim Não rompe a barreira Do standard Por motivos de Né Gigante Pé do feijão Mas Pra standard Vai ser uma carta Bem jogada Na minha opinião Se custar 10 reais Ai 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 não fala Se custar 10 reais Você está no briste Vai rolar Vai custar 10 centavos Eu gostei Eu gostei da carta Pena Falta bolas Seu valo a gente já falou Né Isso Aqui é só arts Né Ah é verdade É só as full arts Beleza Full arts Tá toro Essa Mano Cavalo Foda-se Cavalo já falou Miriam Já falava Foda-se Mais terror Mais double down Papaleguas O tutor preto A gente já falou 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 Papaleguas Que foi o melhor designer Junto com o cavalinho Com o coiote E o coiote É jogável Tá bom Three steps ahead A gente falou Não Não Aí que tá Não Mas peraí Peraí Aqui a gente tem que tirar o chapéu Para a nossa querida Wizards Porque Na cabeça do americano O que é um gambá Pepe Le Pew Aquele bicho majestoso Aquele pelão preto Com a faixa branca É para a sua geração sim Isso Não peraí Estou falando para os americanos Porque para a gente Não mas é para americano velho Um americano novo Nem sabe o que é isso Não Americano novo não sabe O que é uma folha de louro Eles reclamam Quando vem na comida Falando que caiu árvore Cara O americano está vendo Pela primeira vez Um saruê Na vida deles Rumbling possum Tá ligado né Rumbling possum É nada mais Nada vendo Que um saruê Mano Saruê É foda Receba O saruê É o nosso gambá É o nosso gambá É o gambá que a gente merece É o gambá Tupiniquim Não pô Fudido Se olha o gambá Parece que ele foi Discutiu Disquitou da patroa Tá todo desajeitado O rabo não tem pelo Não é que ele é Literalmente Brasil Não A gente já Inseriu a capibara Agora a gente está Inserindo o saruê Vocês fiquem espertos Quando o jacarezão Do papo amarelo Chegar Vocês vão ver Esses alligators Onde é que vai Vai triturar Bom 3 steps ahead Uma em azul Spree Instante Paga mais uma Qualquer uma azul Counter target spell Cancel Temos cancel né Paga 3 em color Cria um token Que é uma cópia De um artefato Ou criatura Que você controla Aí deu medo Paga 2 em color Compra 2 Descarta 1 Aí deu muito medo Medo Que carta boa Isso aí Bem vindos P2 Isso aí Nada mais Nada menos Do que Um Crypt Command É isso aí É um Crypt Command Faz umas coisas diferentes Faz umas coisas diferentes Mas é A experiência mais próxima Que vocês vão ter De Crypt Command É Quem usava Quick Study Não tem porque Não usar isso aqui Ah é Agora é Counter Study Counter Study Cara E design Maravilhoso Ela consegue fazer Tudo De uma forma Que não quebre Porque tipo O Counter Tá nas 3 manas O Draw Tá nas 3 manas Então todos os efeitos Individuais dela Não quebram Se você conseguir Fazer mais de um efeito Aí meu amiguinho Aí é valor Aí é valor Aí é valor Essa segunda habilidade dela Dá um medinho Não dá Leve assim Dá pra copiar um Ah mas É difícil o deck Que vai No Standard Eu acho que Ok Mas no O lance é o seguinte Essa carta é claramente Standard Chega num ponto do jogo Que você compra um Counter Late Game E fala assim Beleza Vou sentar nesse Counter E vou nular a bomba do cara Você fala ok O jogo ficou igual Agora não Agora você vai sentar No Late Game Com esse Counter E fala assim Beleza Vou nular a bomba do cara E vou comprar uma carta Ou vou jogar uma lente Que eu comprei besteira fora Ou se ele Então você volta Indo pra frente Agora o Counter Ganhou uma arma muito boa E é isso aí Ou se ele não oferecer ameaça Meu amigo No passe Copiou minha bomba Agora tenho duas bombas Exato Exato O lance é o seguinte Ah mas custa 3 Pra dar um Counter Canção é ruim Ok Você acabou de ganhar um Monalick Você não precisa de um outro Monalick E o Monalick É um Cancel que faz Teta no final Então O deck que joga de Monalick Hoje No Standard Ele joga com Dissipate também E é o Counter De 3 Monalick E quantos anos Que a gente faz Que joga Standard Sempre o Cancel com Tetas É isso aí É sempre um Cancel Que faz alguma coisinha a mais É o Cancel que dá Scry É o Cancel que dá Surveil É o Cancel que Ganha um de vida É o Cancel que faz isso aí Que Esse é um Cancel que é modular Você faz o que Ele faz o que você quiser Ele é um Cancel que não é o Cancel né Ele pode Ele pode não ser um Cancel né Se você quiser Pode não cancelar no Twitter Volta 3 meses atrás Quando a gente tava discutindo Eu e o Chico sobre kills Que daqui a pouco o kill Vai ganhar alguma coisa O kill vai fazer outra coisa É isso É isso aí O Counter A partir de agora É pra frente É isso aí Ele pode ser um Counter Pode Só que ele pode ser Uma coisa pra frente Então chega late game Não é simplesmente Se eu tô jogando de Counter Contra Eu tenho que ficar esperando 20 minutos pra ganhar a partida Cara E se você tiver Na abundância De terreno Se você já atacou Uma vez Com a sua Wrestling Anchorage Na pior das hipóteses Você ainda faz uma cópia De um mapinha seu Que tá lá dando bobeira Sacou? Você faz uma cópia De um Samurai 2-2 Na pior das hipóteses Cara Tipo Na bobeira Bobeirinha mesmo Entendeu? E boa que o Dume Te falou ali Cara Tutorável de Micromancer Logo É O Adjo Fez uma lista Foi ele que fez Ou ele que Que jogou a lista pra cima Não lembro Que era uma lista De UB Micromancer É Bem interessante o deck Pode ser agora Que seja finalmente O B do Pioneer Por que não? Ai ai Galadriel Mordido do caralho Pode ser Pode ser sim Continue Mano Aí temos O Unicórnio Montaria Ah No mínimo né Serafk Steed Você segura no chifre E faz de volante Meu amigo É o guidão da moto Do Unicórnio É o chifre Uma verde Uma branca 2-2 Force Strike Life Link Tá bom Tá bom demais já né Aí ele tem Quando ele ataca Enquanto estiver montado Cria um anjo 3-3 Com voar E o montar dele é 4 O montar é 4 Não é problema É porque o hoje é 3-3 Não eu sei Calma Se o Shadow fosse 3 Essa carta ia ser quebradíssima Ela é na medida Essa carta Calma Shadow 4 é pesado Shadow 4 Não é tão fácil De você conectar ela No 2 E bater no 3 Com ela montada Esse que é o ponto Não tá Beleza Só que ainda é um Life Link First Strike Ah não Tudo bem Mas dito isso Ela limita A standard Por causa do Shadow 4 Se fosse o Shadow 3 Eu vejo ela jogando Pioneer Mas não Ah tá Pode ser Mas pensa assim Ela para o Vampiro no peito Ela olha e fala assim Vem cá Vampiro Vamos conversar o negócio Ou se mata A gente vai começar A brigar aqui E eu vou ganhar vantagem Isso aí não é pioneiro não Nunca vai ser Tá Olha aí da risada Se fosse Hillman Pensável Não Se fosse Shadow 3 Eu conseguiria jogar ela No Pioneer Shadow 3 no Pioneer Você não jogaria Cara Tem gigante E tem Fatal Punch E tem Choque Raio Que gigante Eu posso colocar Mais 280 obstáculos Para você não jogar No Pioneer É É É uma carta Puta uma carta Pera aí Pera aí Pera aí Tá Tem gente verificada Verificadinho No chat Fazendo pergunta Verificadinho Tá O certo Não era tapar a montaria Para dar buff No montador Não Mas pera aí Pensa assim Tem um cavalo Que ele Ele anda aleatoriamente Ele fala o que ele quer O cavalo é forte Mas ele não tem A partir do momento Que ele está montado Aí chegou a disciplina Falei Irmão Você vai fazer isso Isso e isso e aquilo Então tipo assim Ao invés de sair correndo Dando coice nos cachorros Não Você vai colocar anjo Ué Você vai fazer anjo Faz tudo a ver É lógico Não Mas tipo assim Enquanto ele está montado Ele está doutrinando Entendeu Mas o Maf sabe melhor Essa parte Tem tão corte aí Que ele fala Né Marcio Ele gosta Ele gosta Ele gostaria Não Mas para quem não sabe O nosso grande O bruxo Fute aí É jogador de FIFA Tá galera O cara é Aqui É dos nossos também Então quem gosta Desse conteúdo De fute aí É só seguir ele E dá ali E é mexiqueiro também Justo Malcom The Eyes Malcom estava no leak A gente não chegou Comentado a ele Não Não Porque ignoramos leak Nós estamos no leak Nós estamos no leak Esse bicho No deck de pirata Do standard O R Já apanhei para isso Muito Que tem a bermuda O bermuda Bermuda não dá não Na boa Não dá Bermuda não dá não Não dá Bermuda não dá É o Breaches Ah tá Mano É roubadiço Você faz a sirena no 1 Já põe um mapa Você faz o bicho no 3 Mano Ele já começa a desandar o caldo É Bermuda mancada Esse bichinho Ele entra Leia Ele é pirata Uma azul Uma vermelha 2-2 Um pirata Sirian Sirian é o que mesmo? É sireia Pô Sirenídeo né É bicho humanoide Que vive na água Aí é voar E raste Toda vez que você Casta a sua segunda Spell cada turno Investigue Tá bom O que esse bicho é comandante Não tá escrito Para 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 Parou 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 Não cruze essa linha Uma vez cruzada É difícil de voltar Não cruze essa linha Tá Mas o que esse bicho é comandante Não tô brincando Cara Esse bicho é na medida Para o tempo deck né Vamos falar bem a verdade É tudo o que o tempo deck quer Porque você não tem a menor Importância em se desfazer De todas as suas mágicas Para conseguir um early game Muito explosivo Porque ele vai te refilando né Uhum Gosto Gosto muito Gosto Boa carta Fora que Se é vermelho Voa e tem haste A gente já tem que abrir o olho Um pouquinho né Porque é muito Muito forte Bom E o Bristol Bill Mítica O caquitão aí Bicho cacto Não Porra Atirei o aloe vero Calma aí Aloe vero O aloe vero Já fiz O aloe vero Agora o pitaio Calma aí pitaio Aí é foda né O que faz o pitaio aí Cara Eu tenho a leve impressão Que Bristol Bill É Alguma coisa De algum filme Ah não Com certeza É trocadilho De algum nome De algum filme De velho oeste O nome em português É Bill Espeto Tá bom Ok Beleza É justo É Seguinte Esse cara É uma incolor Uma verde 2-2 Criatura lendária Durida planta Ele tem landfault Toda vez que um terreno Entra no campo de batalha Você precisa controle Coloca o marcador Na criatura alvo Marcador mais um Mais um 5 Paga 3 Qualquer duas Verde Habilidade ativada Duplique A quantidade de marcadores Mais um Mais um Em cada criatura Que você controla Mé né Bem mé né Parece que estamos diante Do Novo Eu gosto Eu gosto De isso Hardin and scales Hardin and scales Bem vindo ao Pioneer Eu acho bem Mé Eu acho Mé Não é que Todo Drafts Drafts Essa carta é Do Hardin and scale Pioneer Vai lá Vai lá Não Porque Tem que seguir O padrão Do mesmo jeito Que tem 10 rara 10 rara 10 rara 10 rara e 5 mítico Para commander Tem que ter Uma carta Para o scales Toda edição Tem né E mesmo assim Ele não joga Essa carta está Incríveis 30 dólares Ah comandeiro né O scale Mano O scales É o dentinho Do magic Você lembra Do dentinho Do corinthians A eterna promessa Dentinho É o scales Cara Todo ano Sai alguma coisa Mas nunca engrena Não vai engrenar Calma Enquanto não tiver Ravager No Pioneer Esqueça scales Não vai ter Não vai existir Nunca Cara Eu não vejo Isso Fora Direto Vamos testar Eu vejo Isso aí Muito fora Do T2 Tipo Injogável Isso aqui Não joga No Temur Lens Do standard Jamais Você volta Trocentas Lens Duplica E bate Eu converso Eu concordo Com a lestrinha Eu acho Que tem espaço No T2 sim Mano É T2 Você não volta Um monte De Lens Mas Véi Você volta Um monte De Lens E você paga Assim Como você vai ter A Virtua Na mesa Você vai virar Dois terrenos Vai dar 800 na cara Do cara Tem problema O que você quer fazer Peraí O dia que essa carta Tiver o frame antigo Não é conversa Essa carta Vai jogar Disso aqui Você não entende Essa carta Vai jogar Não Eu vou com palestrinha Eu vejo potencial Não Zero Não acho que joga Mas vejo potencial Não Injogável Meu pai Meu Deus Essa carta é boa demais Queima booster Total Você é louco Você não joga Nossa senhora Tá bom Vai Queima booster Próximo Meu Deus Mas não vai estar Na bailice do tempo Temos seu Valmir Aí Valdomir Gosto Deck de vampiro Nice Em color preto 2 Vampiro Rogue Quando você comete Um crime Coloca o marcador Mais um Mais um Nele E essa habilidade Só triga uma vez Por turno Já não vou nem ler O resto Mataram ele Não Mas eu acho Que mano É capaz de jogar Mesmo assim Enquanto ele tiver 4 ou mais Marcador Mais um Mais um Tem menos Ah não 4 marcador Aí é meme 4 marcador É meme 4 crime Significa que você Matou 4 criaturas Ou que você Deu 4 Não mas não assim É 4 turno Mano Como Ah não Aí pelo amor de Deus Não é bicho Não Isso é louco Não esquece Meu amigo No novo Magic É esse tipo De carta fair Não tem espaço Não tem Não tem Só passa Ele tinha que ter Alguma coisinha Que vai acontecendo Conforme vai cometendo o crime Mas aí Só Só marcador Não pega É não É pouca coisa Lá pra cima Tem o Vrascas Join Up Que a gente já falou Na live passada Né Já falamos É Já falamos Aí a gente tem o A besta montaria Também Já falamos Né Inclusive Aí a gente tem o Bonipau Bonipau Lá ele A gente falou Do Eloy Vera Também Calma E Eloy Vera O Bonipau A gente falou Não Bonipau não Mas também Cercesa 6 mana 6 5 Vocês querem mesmo Não 6 mana 6 5 Então Esse aqui é um exemplo De uma carta Commander Que tá na edição Mas nem o Commander Que é isso Esse é o melhor É Esse é bom O melhor dessa carta É a vaca É então Só é legal Porque tem uma vaca azul Lá atrás Todas as criaturas Do tipo Bubalino Vocês querem mesmo Ler isso? Não Não Vai pro Riku Riku tem chance Tem esse Outcast Green Blade Que também Calma Calma Que isso aí É pra voltar Isso aí é incolor Então Pra outra Riku Ele é temor Uma verde Uma azul E uma vermelha Human Wizard Pra quem não lembra Do Riku Você lembra Todo mundo aqui Lembra do Riku Riku das Reflections Ele saiu só Em Commander Se não me engano Ele era Um dos primeiros Comandantes Da primeira leva De comandante É que saiu ele O Elementar Animar Animar E o Depois saiu Maelstrom Wanderer Não, era junto Não era Não, acho que é um Burano Não lembra É um Burano Mas normalmente saiu O valor do Riku Exatamente Perigosa Tá Tá O que que faz No seu Riku aí Mavis É Toda vez que você Casta uma Mágica Modal Tá Escolha Até X Onde X É o número de vezes Que você É o número de vezes Número de modos Que você escolheu Pra essa Pra essa mágica Então lembrando O que que é modal Spree Spree é modal Mais óbvio Mas outras coisas Também são modals Que normalmente explica Mas tem a bolinha Ali do lado Pra escolher Então por exemplo Um exemplo clássico São os comandos Tipo Comando Murcha Flor Por exemplo É uma modal Tá Kiker Kiker é modal? Kiker não Kiker não é modal Tá Comando de Dromoka Todos os comandos São modais Use one Or more É modal Isso Ops Beleza Então o que que você vai fazer Você vai escolher X Entre essas três habilidades Deles aqui Exilie a carta Do topo Do seu Deck Até o final do turno Você pode jogar Tá Ou colocar Mais um Mais um Nele Coloque o marcador Mais um Mais um No Riku E ele ganha Atropelar Tá Até o final do turno Eu criei um pássaro azul Barra um fora Cheira Zona de comando Né Esse aqui Zona de comando Eu estou sentindo o cheiro Virando a esquina De lá da zona de comando Né Então pronto Mas assim É uma cartinha gostosa Viu Então Aí é que tá É aquilo que eu falei Lá no começo Você olha essa carta Você fala Pô Simétrica Condizente com as cores Custo honesto Poder resistência honesta Habilidades absurdas Mas só vai jogar Naquela shell Muito específica Que cara Se tiver um coiote Te atacando Isso aí já Já é horrível Você já não consegue Fazer o que você tem que fazer Pra você ser bom Entendeu Quando tiver um papalegos E um coiote virado Né Na sua faceta Você vai tá assistindo A partida Legal Ótimo design Mas pra mim Hoje é não A sua papalegos Mimim E eu sei lá Segurando o TNT Da Acme Que nem um besta Você fala Mamão Ó Ali tem um tatu Também Tá Tamo chegando De Capivara De Saruei Tatu Vai bichão Tatu galinha Tatu canastro Brusital Não Esse é o Alexandre Tem que Não Esse aí A gente tem que Não temos lugar De fala Pra falar Sobre essa carta Não Bruce Tart Esse aí Uma pena Ser barra 3 Vamos lá Duas manas e boros Que é vermelha e branca Tá lá Os outros bois Que você controla Tem double strike Ou seja Ele é um mano Warrior lendário Ou seja Os gados Que você controla Não Os gatos não Porque o gato Já é outro Gado G-A-D-O-T Ah o gato É o gado Gadote Gadote Você lembra Essa referência É obscura Você não sabe né Melixandre Não sei G-A-D-O-T Gadote Gadote É a carta Da hamburgueria Vi É Toda vez Que ele Fala aí Vamos lá Todos os gatos Você controla Tem double strike Toda vez Que Bruce Tart Entra no jogo Ou ataca Você pode Exilar uma carta Do topo Do seu grimório Se for um lend Você cria um gado 2-2 token Tá Se não for Você pode Castar aquele card E tá no final Do seu próximo tour Eita porra viado É forte hein Fortinho Quando ele entra Já faz o efeito Ô louco É Ele entra Ou ele te faz um bicho Ou ele te compra Uma carta do próximo turn Compra né É ser uma carta Do próximo turn Cara Pro próximo turn Isso é bom tá E faz muito sentido Porque Se ele entrou Se você não tem terreno Você não pode criar boi Logo Se você milou um terreno Você pode ter um boi Faz sentido Aí se você Tem o terreno Mas não tem o boi O que você faz? Você adquire Comprando uma carta Olha essa Faz sentido É tem que pensar o seguinte Estou jogando de Boros Teoricamente estou de Águila Tá Fiz quatro monas Fiz ele Um ou dois Um deck ali Só pra dar uma brincada Tá Fiz ele É mano no topo Eu não quero Tchau obrigado Boi Boi São dois corpos São dois corpos Se ele dá Cara Faltou Eu acho que ele é Eu acho que ele é meio burro Porque assim Você vai gastar quatro monas Pra fazer ele De duas uma Ou você põe um corpo Ou você tem dois draws Próximo turno Tá Então ele é meio burro Ele é meio burro Por isso Não vara a barreira do standard Certo? Não Dificilmente jogará standard É Eu olho ele Eu olho showdown Fala Aí aí Eu olho ele Eu já vejo Virando a escena Naquela 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 slot Pra mim Essa carta Vai usar shield De cor diferente Eu Na minha Opinião Não Na frente da deck box Fale que essa carta Vai jogar no proibido Sem falar que ela vai jogar no proibido A gente tem algum Mainland Que é de todos os tipos Um T2 Hoje? Não, né? Luta Walter Luta Walter Não é do T2 Não é do T2 Tá Aí eu acho Que Aí vamos Do ciclo aí De Outlaws Que se juntam Esse aí pra mim Eu acho que é o melhor Leia Kellan's Join Up Ele é Bunch Uma verde A branca E uma azul Encantamento lendário Quando ele Entra em jogo Você pode Exilar Uma carta Não de terreno Com custo de mana 3 ou menos Da sua mão Tá Se você fizer Ela se torna Plotada Tá Lembrando que Pode ser Instante Sorcerer Artefato Encantamento Saga Ou criatura Isso Toda vez que uma criatura Lendária Entra no campo De batalha Sobre seu controle Coloca o marcador Em cada criatura Que você controla Porra, meu irmão Essa quantidade De lendária Que tá saindo A gente Um dos quatro Counter Que ele tem Pra dominar Isso Aí De repente Tá lá Aí ele volta Um double spell Falando Agora eu gasto Meu counter Tá bom Tomou o segundo spell De bobo Ele vai pagar Pra ver Segundo spell Pra marcador Na galera Sabe Então Só que sabe Na hora que você Começa a roubar Beleza Não vou falar Nem do partner Vou falar do standard Tá ligado Brambo Familiar Brambo Familiar Tá Você plota o Brambo Caça a aventura Fudeu Tá bom Beleza Faz sentido Já é roubado Concorda É roubado É roubado É roubado Você dá um O Brambo Familiar A aventura dele Se não me engano É um Compra de bufada Tipo Você olha sete E cata uma criatura Eu vou nem falar Com qual carta Que isso aqui joga Que não acabou De falar dela Qual carta Que joga Que não acabou De falar dela Spree Lá Não sei Qual carta Bill Não é Bill Não Pera aí Que mano é Bill Mano Ela tá pedindo Implorando Por favor Coloca pelo menos Duas cópias do Bill Nesse deck É Tem isso aí Não sei Rick Tem isso aí Se fosse para apostar Esse aqui é Lã Funciona com o Valk Funciona com o Valk Exatamente Nossa Isso é roubo Então Essa carta É perigosa Se ele funciona Com o Valk Automaticamente Ele funciona Com o Cell Cliff Weaver Também E outra coisa Você faz Mana Mana Dork Mana Plota Jace Tira a restrição Do Jace De que só castar No turno 4 Você casta ele depois Plotou o Jace E aí Não temos Dork Aí você faz o Valk No 4 Ué Então Não As Valk Pode cair nos Forgegados Se você tá falando De Pioneer Pode cair no 2 No 3 O Valk É verdade É no 3 Então Melhor fazer o Valk Direto Esquece o Jace É cara Será que isso aí Não vê Num Omnath To Light Assim Uma bobeirinha Não Cara Ah Opa Não Aí começamos a conversar Porque ó Omnath To Light A gente tem O próprio Omnath A gente tem Valk A gente tem Nissa Lendária Só de lendária A gente deve ter umas 15, 16 criaturas A gente tem Feibold Gostosinho hein Faz isso Plota Feibold Volta de Feibold Fires E aí Qual que você anula? Peraí Qual Feibold que você tá falando? A A saga Ah tá Tá Feibold Imagina Você faz essa merdinha no 3 Feibold Já vota a saga Do Kikijiki Tá Beleza Você manda uma saga Pra campo Se o cara anular Você vota de Fires Ou de Esqueci o nome É a A Simi Que lá Kexila A Incarnation A Incarnation Isso A Incarnation Tá calmo isso daí Pra outra coisa Mano Alexandrão A mente dele funciona sozinha Tá ligado? Você abre a Kexila Aí Incarnation Brint Light Brint Light Ah é Incarnation Caralho Run Salon Tem que seguir essa coisa Deu roleta na cabeça dele É Então Mas assim Cara Eu gosto disso Eu gosto também Eu gosto também Eu entendo o que você tá falando Alexandrão Que ele pode ver jogo no Incarnation também Pelo fato de ser um encantamento Ele tem um efeito legal Quando entra Porém O custo dele pra Pra subir Não tem muitas opções legais O Incarnation não gosta De rampar do 3 pro 4 Normalmente é do 2 pro 3 Ou do 4 pro 5 Ou as grandonas Porque assim Você tem poucas opções do 4 Você tem O Eliode Que algumas listas jogam Você tem O Arconte Tá bem em desuso Não O Fire você não rampa Porque você tem que buscar bicho Você sabe que fica em encantamento Pra buscar bicho Ah é verdade É porque Isso aí na mesa Dá uma desandada Imagina você tem uma A Elspeth Aí você faz a Elspeth Ela vira de 4, 5 Pra 6, 7 Como sempre Já tem uma desandada Já trigar dobrado Então É porque tipo Assim Você olha pra esses decks Você vê que esses decks Claramente eles não estão Nem aí pro marcador Mas mais um É eu acho que O deck que vai usar Essa carta Ele vai explorar Esse plot aí Fazendo alguma coisa roubada Eu acho que é o máximo Que essa carta entra O outro é bônus O negócio ali é bônus É Então o Five Colors Jodá A gente já sabe Jodá Exatamente No Cavaleiros de Jodá Calma aí Pera aí Pera aí Calma aí Devagar Calma Então beleza Tá bom Próxima Aí estamos Entendendo Não vamos falar de Em comum Vamos deixar pro Marquesa Olha lá Marquesa Dealer of Death Essa carta É roubada Humano Rogue 3, 4 Custa Grixis Uma azul, uma preta Uma vermelha Toda vez que você Cometer um crime Você pode pagar um Se você o fizer Olha as duas cartas Do topo do seu deck Tá Coloca uma delas na mão A outra no cemitério Cemitério Tem uma pergunta A fazer Sim Meritíssimo Eu quero uma foia Sim Ela vai estar com o outro shield Não, não, não Amar é crime Eu já pedi Já tô jogando Eu tenho vermelho Eu vou jogar Disso aí Tá Fala aí Cara Meu amigo Uma pena que 20 dólares Podia custar 800 É comandante Foda-se Se não Conta no custo Eu não me Empuerto Bom Tudo que você Casta É o que Naturalmente Essas cores Já faz Custando um a mais Você tem um efeito Desse Você tem É Você tem Basicamente Um truque de mãos Melhorado É muito forte Cara Muito forte Mesmo Cara Esse é bom Aí a gente Tem um novo Parece que Estamos diante Do novo Spellcweller O Spellcweller Perdeu o branco E ficou melhor Não sei o que dizer Desse bicho Eu gostei Pra um caralho Dessa carta Eu acho Que ele vai ser Uma boa carta De side Assim como O PV foi Mas no geral É meio fácil Você Não ser Outplayado Por ele Não sei Impolor Duas Branca 2-2 Voar E Lampejo Mais conhecido Como Flash Quando entra No campo De batalha Exila A mágica Alvo E ela Se torna Plotada As mágicas Seus oponentes Jogam De cemitérios Ou exílios Custam Dois a mais Para ser Castados Ou seja Você vai exilar A mágica Seu oponente Ele vai conseguir Jogar Num outro turno Sem pagar O seu custo Assim como O plot Funciona Porã Se o nosso Even Interruptor Tiver no campo De batalha Vai custar 2 Se você tiver 2 Interruptor Vai custar 4 Começa a ficar interessante Só que De brinde De brinde Ela taxa Aventura Ela taxa Recapitulação Flashback Famoso flashback Ela trava Unerf É legal né cara Ela trava outros plots Tem umas coisas Que ela é assim Você falou a comparação Com o Queller Tem situações Que ela é melhor Que o Queller Por exemplo Se você plotar Uma Counter Spell Por exemplo Se tornou inútil Porque o plot É só feitiço Exatamente Então Eu não sei cara Fica meio estranho Entre Assim Stand Ok Gosto dela Mas Eu não sei se ela vai Substituir alguma coisa Que a gente tem no Pioneer Semelhante Então Eu consigo ver ela Jogando nos GW Jaldi da vida Porque É o tipo de efeito Que não tem no deck Hoje E que naquele deck Cara Pode Pode gerar Outplay Porque é o seguinte Diferentemente do Queller Se ele sai do campo De batalha A mágica não é castada Automaticamente Ela vai continuar plotada Ao bel prazer Do oponente Cara Você pode ficar abusando De displacer Nessa criatura Fazendo tudo Que o oponente Tentar fazer Custa dois a mais Enquanto ele estiver no campo Verdade Tá lá Vou jogar longe aqui Tenta comparar ela Com o que o Under Faz no No mid No mid game Ali Você vai tirar Uma mágica Do cara do jogo Automaticamente Deixando O próximo turno Do cara Um pouco nerfado Nesse mesmo tempo Você colocou um bicho Dois-dois Pra ficar batendo nele O cara não vai voltar Matando esse bicho direto Vai demorar uns dois Tens pra matar esse bicho Ou seja Já tomou Quatro de dano à toa ali Tipo Pensa como Uma carta Tempo Você vai ganhar ali Um Um turno e meio E quatro de dano Tá Eu consigo entender A segunda parte Agora a comparação Com o Under Eu tô costurando Aqui dentro da minha cabeça E eu não consigo Ver a correlação É que o Under Vai fazer O cara vai bater Você vai comer O bicho do cara Ganhando o turno dele Que ele fez aquele bicho Você vai ganhar dois de vídeo Ou tá fazendo um bicho Dois-dois pra você Que vai ganhar mais Meio turno Então virtualmente Ela ganhou um turno e meio Esse bicho virtualmente Ganhou um turno e meio Eu só sei contar Até vermelho Ó assim Estante Lindo Tá Concordo Base o W Deck de Mentor Se é mesmo o Esper Que usa Tixana Pode também querer Isso aí junto no site Pra tal Outro tempo né É Hoje a gente tem O W Flash Então A W Flash né Então tipo Mais uma arminha Pro deck aí Sim Legal Boa carta cara Boa carta Gosto E eu acho O fato de que o Fly Muda tudo nessa carta O que parece É que ela não vai ser Uma carta abusiva Tipo de preço Fruto aí que o preço dela É o preço de IPV O preço de Peacekeeper 15 conto no lançamento 10 conto estabilizando 5 na Pair da rotação Então É a carta do Standard Entendeu Excelente Equilíbrio Do jeito que a gente gosta Sim Ok É o Ones Que é bom É o que joga A gente já tinha falado Já né E aí o Arcanjo das Tetas Que é reprint Mano Arcanjo of Tarts Boa carta hein Não baixou cara Já tá Não Tá anunciado reprint Não caiu o preço Essa porra Ah não Calma Ah não Acho que Espera Essas cartas Uma semana Pra cair o preço Tá Step Between Worlds Tá Sorcery Três incolores Duas azuis Cada jogador Pode Pode né Embaralhar sua mão E cemitérios No seu Grimorios Aí cada jogador Que eu fizer Compra sete cartas E exila essa palha assada Cara Quando o custo do plot É mais alto Do que o custo da carta Você já vê claramente A má intenção Sim Sim Não Você já vê a malícia Nos olhos Claro Cara Tá assim Eu estou tentando Me proteger de um combo Fazendo o plot Custa mais Cara Cara O que pensar disso Então sei lá O fato de ser May Porque assim Uma coisa que era roubada Era você oprimir Aqueles efeitos simétricos Com o Narset Então isso que eu falava O BNarset Se isso aí fosse Obrigatório Ia Nossa Então Era mais um problema Só que Quando tá no Grind Do Grind Se você falar Pro oponente Você pode fazer isso aqui Ele vai fazer Porque pô Comprar 7 Quem não quer Voltar Voltar as suas ameaças Do Grave Quem não quer Qual o cenário Que isso aí Tipo assim The winner takes it all Eu ganho tudo E você chupa Mano isso aqui Eu acho que é só Commander mesmo Só quando você Plota mesmo Isso aí Ele dá a mão Para o Teferinho Para o Nizalker E fala Vamos Teferinho Nekuzal Não É o Teferi Grande Essa carta Você tem que jogar Plotão Se você fazer 5 manas Você vai ter Zero ação Você vai comprar 7 e tá pago Exato Você vai comprar Com o Teferi Grandão Você vai fazer Ela por zero O cara vai fazer Alguma coisa Você vai anular Aquela coisa Você vai comprar Um monte de carta Vai desvirar Mais 4 permanentes Vai começar a zoeira Isso é Commander Fora que você Plotar ela também Você vai tomar Um outplay No outro turno Brincadeiragem Não vai Porque o Teferi Desvira permanente Você vai fazer No momento Que o jogo Está tranquilo Para você Isso aí É muito Commander É É verdade Beleza Temos em comuns Boas Que falaremos Né Mapa Tem uma Bounce Land Eu acho que vai Jogar muito Standard Mas é em comum Tá bom Não vamos falar Dela agora Então Então tá bom Não vai jogar muito Standard Beleza Chegamos Chegamos finalmente No dia 28 Gired Mirror of the Wild Você percebeu Que eles estão soltando Pelo menos Uma carta De cada Card Shard né Uhum Bunch Já saiu a Temur Essa aí agora É a Naya E saiu a Grixis Também Então tá saindo Shard e Wed Vai sair as 10 São as 10 Gosto Então é O Naya né Verde Vermelho E branco 3-3 Humano Xamã Haste Ou seja Custa 3 3-3 Haste Honesto Não token Criaturas Que você controla Tem Vira Cria uma token Que é uma cópia Do token alvo Que você controla Que entrou em jogo Nesse turno Ah Ruim né Sei lá Eu não consigo Eu consigo ver isso aí Virando uma bola Isso dá pra roubar Isso dá pra roubar Com o que? Não faço ideia Mas isso aí Me cheira a roubo Não Isso aí a gente sabe Que o shield Já vejo brilhando Ele quer falar Volta duas casas Troca o shield dele É É isso aí Cara Pra standard Pra pioneer É grande não A gente consegue pensar Assim ó Tokens relevantes Do pioneer Carroça Não O token mais relevante É o de goblin Amália É o goblin xamã Fábula Ok Token do Rain E Seven Nossa Completamente Injogável Então Tudo que eu falei É injogável Exceto fábula Pra que diabos Você quer copiar Uma token da fábula Não não E a token Tem que ter entrado Em jogo Aquele turno Ou seja Como é que você Deu o ímpeto Pra token Pra ela poder Fazer essa habilidade Não Na verdade Não tokens Que você controla Fazem isso Ah tá Vai ter que ter um bicho Desenjoado Pra copiar o token Ah não Nossa senhora Horroroso Tá bom né Tem jeito de roubar Naquele formato Tem Tem Não é Ele com o shield Diferente É outra coisa Aí Aí eu já tô Jogar naquele deck Do deus Que copia token Que o cara Vai tirar da bunda Dele Jogar uma semana E parar no bronze Já tô rindo Do nome dessa carta Qual é a carta Do Gearhead Você já pilou o boga Não peraí Essa carta Essa aqui Eu preciso me tratar Antes de começar Então pula ela A pila de debog Vou dar uma pilada No borroga Faz o seguinte Vai falando Do Zé trilho De trem Do rinossaurão Eu vou pegar Uma aguinha Porque essa aqui Eu preciso estar hidratado Porque é meu momento De brilhar agora Dá licença Então Hailway Brawler 3 em color 2 verde 5 5 Alcance E atropelar Um rino guerreiro Tá bom Toda vez que outra criatura Entra em controle Entra em jogo Sob o seu controle Você coloca X marcador Mais um Mais um nela Onde X É o poder E ele tem plot Por 4 Não sei o que pensar Acho que só Ele é pra você A Trax Tem Deftouch? Tem Tem Mas Dá um Completamente Pergunta aleatória É porque ele tem alcance Né Se ele fica Um milhão Um milhão Ele para a Trax No peito Mas se a Trax Troca com ele Só é ruim É só troca Só troca A Trax Ganhou vida Só é ruim Não gosto É, eu acho que essa carta Pode ser que ela jogue Em algum momento Mas depois que Muita carta rotacionar Porque por enquanto Não gostou É como se você estivesse Dobrando o poder De cada criatura que entra É, então Cada criatura vai entrar O dobro Mas só que tipo Ah, não sei Honesto demais Talvez Não, ele não é honesto O negócio é isso O negócio é em que deck Que ele jogaria Porque o negócio De você fazer ele Com um plot É você poder No mesmo turno Fazer ele E já fazer um bicho Dobrando Então Aí a gente tem que ver O que que tem Haste E o que que é Qual que é a curva Do Do BG Hoje Drop 5 BG Drop 5 Tem a Clasots Tem O Geeks Command Tem O Cruelty of Geeks E tem É isso Essencialmente é isso É bem possível Jogar com turno Com custo 5 No BG Standard Hoje Tranquilamente Não, não Mas ele é um custo 4 Você tem que contar ele Como Você vai plotar 99% das vezes Ah, não, não Eu quero entender Tipo Se eu fizer ele no 4 Quem que vai entrar no 5 Junto com ele Porra, ninguém Porque se você Passar seu turno 4 Pra fazer esse bicho Mas aí que tá Ah, Alexandre Você pode fazer ele E um Drop 3 E um Drop 2 Por exemplo Ah, mas Não gosto Ó, Hidra de Ouro Tem Jitrog novo 12, 11 Trampo Haste E já da Cri Eita porra Caralho É bastante coisa É, tá Então, o negócio É que ele dobra Ele não é honesto Uma coisa Que ele não é honesto Mas o problema É que não tem Eu acho que não tem Lugar pra ele jogar hoje É, os Drop 5 São muito fortes Porque, beleza Você faz o Demonão lá Aí ele vai entrar Mesmo que o cara Dê um Removal Ele volta como Land E depois ele volta pra jogo Você vai fazer um Geeks Command O bagulho faz mil coisas Eu não sei se a curva 4 ou 5 Aceita ele assim Então Não aceita Porque você vai pagar 4 Não fazer nada Seu oponente vai pagar 4 Fazer Sheldred, mano Aí O que vai adiantar Você fazer um 5-5 E outro bicho Se tem uma Sheldred lá Exato Sheldred Death Touch também Acho que não, cara Pra mim é grande não Não vai Pila o seu boga aí Porra, meu amigo Aqui é o seguinte, tá Pra quem duvidou Chegou 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 o quê? Chegou o quê? Parece que estamos diante Da Expressive Interation BG Melhorada Roubada Quebrada 3.0 Eu vou além Tá Parece que estamos diante Do Dig True Time BG Caralho Alguém tem que quebrar isso Parece que estamos diante Do Time Twister Ancestral Rical BG Não, ó Mas é assim Se você faz ela No Weird Game Ela é Expressive Interation Do Chico que o Chico falou Se você faz ela No Late Game Ela é o Dig True Time Ela é um Dig True Time Beleza Pro Mancebo Que duvida dessa carta Porque tem Mancebo Que duvida Que a gente viu Olha Eu achei Que esses olhos aqui Não iam ver Mancebo Duvidar dessa carta No grupo E teve Mancebo Que duvidou Embora o Mancebo Que duvidou Ele já é conhecido Por duvidar de cartas jogáveis Não E ele é duvidoso Então ok Tá tudo certo A dúvida do duvidoso Tá tudo bem Mas cara Aqui Você só não enxerga Essa carta Sendo quebradíssima Se você for cego Desculpa Se você for cego Você vai passar o dedinho E você vai ver Que ela é quebrada Aqui ó Aqui ó A audiodescrição vai falar assim Quebrada Essa carta é boa mesmo Vamos lá Lê ela aí Mavis Que eu tô até emocionado Não consigo ler Uma verde e uma preta Sorcery Olhe As X cartas Do topo do seu Grimório Onde X É duas vezes O número de terrenos Que você controla Coloca uma delas Na sua mão E o restante No fundo Coloca em uma ordem aleatória E ela tem plot Por uma preta Uma vermelha Uma preta Uma verde E uma incolor Beleza Seu turno 2 Você fez isso aí Você deu um impulso Certo? Eu olhei o 4 Pegou uma Beleza É o mais justo possível Se você plotou ela Na próxima vez Que você puder jogar ela Caso você não tenha zicado Você já olhou mais cartas Que o Dig Concorda? Você já tá acima do Dig É O Dig Não pagou nada Pra olhar Meu irmão Foi de graça No turno 4 É possível dizer Categoricamente Que essa carta É um tutor Pra o que você quiser Porque Nas suas 8 cartas Do topo do seu Grimório Mais as 7 cartas iniciais Mais as 4 cartas Que você comprou Cara Você já olhou 37% Do seu deck Não 40 Matemáticos Que faz Que se viram Com essa conta aí Quase 40 Quase 37 Quase 40 Você praticamente Vai conseguir pegar Qualquer coisa Que você tiver Precisando Que esteja no seu deck Não Considerando que a bomba Que você quer Vai 2 ou 3 Talvez 4 Você vai achar O que você quiser Vai achar Não Pensa isso Late game Late game Você tem 8 Ai cacete Também chove Cadê 6, 7, 8 Terreno Hoje você tem o Você tem a aventura Vamos partir Com o late game Uma aventura 2 manas Draw a card Perde 1 2 manas Faz ele Tem 8 manas Na mesa Faz uma show dread Vai o melhor cenário Possível Certo Se você comprar Se você comprar Esse late game Com 8 manas Na mesa Você vai olhar O deck inteiro Vai fazer o que você quiser Exatamente Isso aqui é realmente Muito bom Máquina Para mim Se você tiver a oportunidade De comprar 4 Pode comprar 4 Que do começo ao fim De quando essa carta For válida Até quando ela não for mais Ela vai jogar Sem sombra de dúvida É muito forte Eu acho melhor Faz o seguinte Ninguém compra a carta Deixa ela não jogar Aí a gente coloca no No proibido 500 Acho que é a melhor opção Beleza Então a gente tem a terceira Melhor carta de edição É isso Se pá a segunda Não Segunda não Pouco demais Se pá a segunda Não, não, não Segunda não Terceira Segunda não tem como Não tem como nada Ser melhor que o Jason E o Passarinho Não tem como Não, então Eu acho que isso aqui É melhor que o Jason Passarinho Que Passarinho Esse é melhor que o Jason Não, o Passarinho O Passarinho O Passarinho Que o Fiend Meu Deus Ah, o Passarinho Que o Fiend Não, tem um melhor Não Você vai ver Vai chegar Então vamos lá Stingerback Terror O duro é que depois Que você lê uma maravilha Dessa aqui Pilar Porque você não consegue Aí você vai ler isso aqui Esse bicho é 7x7 Mano, esse bicho é forte Tá Vai, fale Cara, eu gosto Duas em color Duas em color Duas em vermelha 7x7 Voar Atropelar Um dragão escorpião Pera aí Antes de A gente falar Vou fazer um sorteio Aqui aleatório Ué Ih Quem tiver vendo E conseguir printar Ganhou um código do arena Pena que não foca, né Pena que ele tá cortando Ele tá cortando Calma, calma Isso, o resto você descobre Ele vai te dar os três Aí, agora sim Aí, focou Pronto Aí, agora sim Nossa Torcicolo todo mundo agora Não consigo Vai, quer coisa fácil Foda-se Tá certo Pronto, chega Quem quiser, foda-se O cara que tá no celular Se fodeu A gente precisando de coringa Pro gameplay E cê dando pros outros Ai meu Deus Vai Eu não sei se assiste No YouTube Dois em color Dois em vermelho É sete sete Voar atropelar Ele ganha Menos um Menos um Pra cada carta Na sua mão E ele tem plot Por duas em color E uma vermelha Tá, faltou haste, né Sabemos disso Não, tá maluco Pô, se essa merda Tivesse haste aí Fodeu Não, pode Não, tá bom assim Cara, eu não consigo Gostar desses custos De plot Mais alto Do que dois Meu irmão Não dá Não dá, cara Não dá Eu gosto disso Não dá, cara Não dá Pra você pagar três E não fazer nada Mas o Monohead Por exemplo É um deck Que pode fazer isso Porque ele já vai ter Pressão no turno um e dois Já Tá, tira o Godric E coloca aí Não, esquece o plot Isso aí é late game Você comprou ele Mete um sete sete Na mesa por quatro Deixa inchar Puta, mas é que tá Se ele não entrar mordendo Igual um escorpião Porque o escorpião Ele não te dá um turno O escorpião Que me picou Ele não me deu um turno Na hora que eu olhei pra ele Já tava sete sete Já me extingando Já Tunga Então Tunga Tunga Já me tungou Na hora Cara No late game Contra o Monohead 1 barra 1 2 barra 2 7 7 10 10 Tanto faz Se não tiver haste É ruim Porque o removal Que vai matar um barrão Vai matar o 7 7 Infelizmente A criatura premium Do late game Do Monohead Ela morre Pro removal mediano Do mid range Do control E do deck Que não é Monohead Entendeu Então você tem um Go for the Trouble A criatura pode ser Pode ser um Charming Scoundrel Vai ser melhor que isso Porque o Charming Scoundrel Ele vai ter haste E ele pode dar um loot Isso aí vai entrar Beleza É 7 7 É Mas é bicho burro né Aí é foda cara É bicho burro Eu particularmente Assim Dá pra colocar no lugar De um Godric Dá Pode Pode ser Que nem no slot Do Godric Embora Eu acho que o Godric É muito melhor Que ele No Monohead Da vida Muito melhor Esse plot dele É ruim Por ser 3 mana O Monohead Não quer pagar Tipo assim cara Custo 3 no Monohead É premium do premium Ou você tá fazendo Duas spells Ou você tá fazendo Uma spell Que vai ser Muito problema Pro oponente Você não tá jogando Coisa pra aventura Infelizmente Sem efeito ainda Então Pra mim É um grandissíssimo não Ok Aí um monte de cartas Em comum Que a gente não vai falar agora E aí Esses links Sequência Que tem que falar É isso aqui Essa carta É insana Da onde você quiser É muito forte isso Mas é incomum Joga no Não deixaram Eu sei Mas não deixaram Falado aí Em comum Vai ter a hora dela Você não fez Pula 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 É o Geraldo É o Geraldo O Geraldo né O Geraldo a gente já falou dele Já falou Tem certeza O Geraldo A gente falou da mulher dele Não A gente falou da mulher dele Da Giza Foi Não falou Ele não vai jogar Quem não vai jogar O bicho é o Mentor 5, 6, 7, 8 Ah não A gente falou dele Não mas a gente não falou No grupo isso aí Não Aí tá vendo Fica discutindo No grupo é foda Não vai Então fala aí Vai Fala aí Duas em color Uma azul 2, 3 Humano Humano bruxo Toda vez que você jogar Uma mágica Durante o seu turno Que não seja a primeira Crie um zumbi Crie um zumbi 2, 2 Não era 2 zumbi Que criava Não 2 e a Giza 2 e a Giza Ah é a Giza Crie um zumbi 2, 2 Preto e azul Ele é do tipo Zumbi rogue Toda vez que um zumbi Entra no campo de batalha Sobre seu controle Coloque um marcador Em cada outro zumbi Que entrou no campo de batalha A gente já falou dessa carta A gente falou no grupo Não A gente falou no programa A gente falou no programa Pula Foda-se Vai jogar Vai jogar Porque já tem o W tempo Cara Foi exatamente esse o argumento O argumento era Eu falei Essa carta não é pesada Porque ela custa 3 O argumento foi Não Que o W traz Custo 3 ou menos do grave Com uma mágica só Então foda-se Isso é Essa carta aí Tá escrito helping hand nela Helping hand Ou aquela outra lá Que põe o roll Como é que chama? Recommission Isso Recommission Não, não O que põe o roll é outra coisa Back for seconds A preta é back for seconds E o carvec A gente não falou do carvec Falou? Não Carro véio Carro véio Carro véio Carro véio Carro véio Uma qualquer e duas pretas 3-3 Humano bruxo Toda vez que você cometer um crime Exila até uma carta preta Do seu cemitério e copie Você pode castar a cópia Se você castar Você perde 2 de vida Parece que estamos diante Do black caster mage É isso Black caster Não Na minha cabeça Eu só consigo ler isso Ai Porra cara O BG que é isso? Pera aí cara É estranho isso aí Não é? Eu tô louco Não pera aí O BG que é? Eu sou louco? Não BG não Porque tem que ser preta mágica Né? Então ninguém quer É só mono black Jogaria com isso aí Cara Eu também acho Eu também acho Será? Não acabou de falar Do pilhar o boga lá Vem Então eu tô louco Mafs Não Eu sou louco Eu tô louco Eu acho que no deck Que quer o pilhar o boga Você quer uma criatura que Seja mais mid range Que ele Porque ele parece ser Uma carta que você tem que ter feito Ser muito proativo No começo Ah sim Ele é um bicho burro não? Então mas pera aí Pera aí Pera aí Mana Cise Ou mana descarte Calma aí Ele é turn 3 cara Não vai É bicho burro cara O bicho que você trocou no 2 O bicho que você trocou no 2 Você vai dar dures no oponente Você vai pagar o bicho do 2 Que você trocou E perder 2 de vida Onde que eu gosto disso? Opa Outro shield não pode Não Mana Cara eu gosto disso Removam o spell de custo 1 Beleza? Certo Removam o discard de custo 1 Turno 2 O rampinho verde lá Que tem no jogo standard Que é o O pirexiano lá Que vira adicionar a mana de qualquer cor E exida a coisa do grave Aham Turno 3 Você faz Ele Tapa o bichinho Tirando a coisa do grave Vai cometer o crime Aí você dá o discard E o kill de novo Entendeu? Apaga a mana como? Com o bicho Com a mana que você gerou dele Mas que você vai voltar do que? Ah não Eu não gosto Ué você vai voltar a spell de custo 1 Que você deu no turno 1 Cara qual o puto A sequência tem que fazer? Ué É Nossa Eu acho que ele é muito É o setup pra ele É muito grande Por isso que eu não acho Que joga no BG Eu acho que joga só no Monoblack Você teve a chance de ouro De falar que vai jogar No Waste Not Waste Not E você deixou passar cara Então acabou o seu argumento Tá? Você perdeu a chance de ouro Porque se você Você falasse Você falasse Aí eu ia falar Eu tô louco Eu sou louco Eu ia ter que comprar Se você não falou Eu não vou comprar Não gosto No este note é interessante mesmo Tá E aí ó Tá vendo? Aí Por que que eu fui dar ideia pra louco? Vai Aí tem a véia com a armazenação safacial aí né? Meu Deus Essa Essa carta Que né Já fez o deck Pioneer O que é isso? Como assim? Tai Joaquim Perfect Shot Boros 2-3 Humano Mercenário Toda vez que um Uma fonte que você controla Dá dano de não Dano de não combate A uma criatura Igual A resistência daquela criatura Você dá um draw Meu Deus Nossa Oh Mano Se você deu raio no 1-2-2 Você compra um card Não Não Se você deu choque no 1-2-2 Choque no 1-2-2 Raio no 1-3-3 Isso X3 No X3 Isso Ou ping no 1 Isso Aí quantos efeitos Que dá 1 na mesa E mata vários bichos Aí E se você E se você der 0 de dano Numa criatura com 0 de resistência O que que acontece? Beleza Como a criatura com 0 de resistência Ainda tá na mesa Ah não sei X Vira Se uma fonte que você controla Fosse dar dano De não combate A uma permanente Ou jogador Esse turno Ela dá aquele tanto Mais X Ao invés disso Cara Estranho isso aí né A gente não tem bolt no Pioneer Tampouco a gente tem um burn No Pioneer né Então Sei lá Não consigo ver isso aí Boa não Mas É bom Mas é bom não Standard Então Eu acho que nem standard É que isso aí Falaram que vai jogar já Com o Solar Sei lá o que lá né É o deck do Boros Vindicator né É Não né Não Grande não Não é porque assim Tem muito kill no Boros Tem muito kill Muito burn no Boros né Então dá pra você montar ali Um deck Não Standard É o mesmo do Pioneer Que é o Convoke E não tem nem Nem A gente tem Helix A gente tem duas bandas Que faz a 5 A gente tem essas coisas ali Tem o Boros Charm Que dá 4 No jogador E você pode pagar X Não não Eu tô pensando no standard mesmo Pra comprar uma carta E continuar Rodando Não não No standard Acho que no standard Tem pouca carta É mais fácil Quebrar um artefato seu Tapar tudo Fazer um Ranger É o Fuse Comprar 12 A forma de fazer valor é assim Principalmente Sabe isso aqui ó Coloca ela no shield diferente Tá Aí você coloca no seu deck Qualquer coisa que dá um de dano na mesa Ou tipo um Goblin Sharpshooter Aí você pinga um Mata, dá um draw Desvira o Goblin Pai pinga, mata, dá um draw Desvira o Goblin Então troca o shield Então é isso Troca o shield Eu não descartarei isso Espera aí Fala Fala onde vai Marcos Já está comprado General Ferros Exatamente Já está no deck Rosquirique Tá bom Kambal Vai pro Skambal Kambal claramente Ele tá falando Você vai morrer Tá apontando pra alguém Desce daí menino Acabou o convoque né Isso aí Será que é bom Uma incolor Uma preta Humano Advisor 2 barra 4 A branca Você esqueceu Uma branca Uma preta Uma incolor Uma branca Uma preta Caralho Ou eu tive um lápis Ou meu microfone cortou Você não falou Toda vez que Um ou mais tokens Entra em jogo Sob o O controle do oponente Pra cada uma delas Cria um token Tapado Que é uma cópia dele Essa habilidade Estriga apenas uma vez Por turno Não Fica bom Nossa Toda vez que Um ou mais tokens Entra em jogo Sob o controle Cada oponente Perde um E você ganha um Porra Cara Uma ou mais Apenas vezes por turno Pelo amor de Deus Né Ninguém quer isso Não Cara Você tá maluco O tanto de Clue que tem no T2 Agora Mas pô É uma vez por turno E uma ou mais Cara Deixa as Mas Essas tokens São criadas De pouco em pouco Mesmo Nenhum deck Faz um O cara faz Clue Eu faço Clue O cara faz Clue E perde um De vida O cara faz Clue E perde um De vida Porra Esse Kambau é Forte sim Esse Kambau é Forte Ele é Esse Kambau Me fala um deck Me fala um deck O cara vai fazer Um Glyph Demolition Ok Porque elas estão Entrando juntas Então Criam 3 tokens Aqui ó Você toma 3 Eu ganhei 3 O R-Clui O R-Clui Também vai fazer Um monte de Clue Cara Um monte de tesouro Sobrando de bobeira Aí no formato Isso é bom Isso é bom Isso é bom Tá Beleza Em qual deck Dito isso é uma Carta de side Mas é bom Contra A gente já sabe Mas em qual deck Essa que é a minha questão É Aí Me pega Entendeu Contra o que Ela pode jogar Todo mundo sabe Porra Mas Se o cara fizer Sei lá Vou fazer aqui A ratada Mais X Coloca o 75 Rato Vou colocar 75 Rato aqui também Você vai ter De vida Mas e aí E aí Mas do lado De cá Você quer ter um 2-4 Ou um Rafinha Eu não sei Então Aí você faz um 2-4 Aí faz o Rafinha no 4 E bate Que isso daí Fazendo um trilhão De Interessante Essa carteira é boa Porém É boa É boa É boa Grande não Para mim Ih Bocejos Nossa Fih Bateu 10 e meia Rapaz Isso é louco É o R O Marfis Lee Ai meu Deus Lila Gaturo Manila Uma qualquer Uma azul E uma vermelha 3 Humano Rogue Opa 3 3 Prau Esse Já Tá bom Toda vez que você joga Uma mágica multicolorida Um feitiço Ou uma mágica instantânea Multicolorida Da sua mão Exile aquela mágica Ao invés de colocar no cemitério Como forma ela resolve Se você fizer isso Ela se torna potada Epa Aqui eu tenho medo real Aqui eu tenho medo real Real mesmo Porque essa aí Não cheira Shield de outra cor Essa aí cheira Shield normal Essa aí eu tenho medo real Porra Então Ai você vai ver Quais são as mágicas multicoloridas Na cor dela Que você quer jogar Que a gente tem Disponível no standard Hoje A gente tem Faithful Mending A gente tem Faithful Mending Mas não é na cor dela Você tá muito louco Mas Sky é na cor dela Sky não cabe Vai ser um deck 3 cores É isso que aí Chega pra conclusão Sky e Gricks Não cabe Eu já tava pensando Em 5 cores Um splash pra waste Porra Então No standard tem pouca opção Descer um degrau tem mais Um degrau não joga 3 mana 1 Se a gente colocar a leyline antes Então é isso que eu ia falar Aí você tem a leyline E aí No modern Tem um carinha que chama Servo do pintor Todas as suas mágicas Você escolhe a cor que ela vai ser Fica multicolorida também Então Aí a gente faz o seguinte Aí quebra A gente faz o seguinte Ela pode entrar no slot Do Nive Pra ser pega pelo UR Aí o Nive tutora ela Certo? Tudo exceto o Brim Tudo exceto o Brim to Light Você vai fazer duas vezes É Brim to Light Porque no plot Você não vai pagar mana, né? É No plot você vai olhar Você vai buscar custo zero Mas tudo exceto o Brim to Light Você vai fazer duas vezes Vanity Inverse? Dois Mas o Nive Dois Mas aí o Nive O Nive novo Não faz esse papel já? De fazer duas vezes Porque tem a Da Jump Start Com suas cartas Tudo bem Mas isso aí Mas Jump Start Não é de graça, né? É, você tem que pagar Você faz sem custo, né? Mas você faz sem custo No próximo turno só Isso, você tem um turno de atraso Mas Mas peraí Você quer um turno de valor E o R não tem muita coisa Você quer tudo Você fala Quero tudo Eu acho que cabia umzinho No Nive Do Claudio Quais? Eu mordo essa isca aí, tá? O que tem hoje de Izete no Nive? No Nive? Talvez Talvez o comando lá, né? Prismar e Comand Prismar e Comand? Tem 3-3, a depressão É Eu acho que não tem hoje É, então Se quiser É o Prismar e Comand Mas normalmente não usa O Rafael Sapiência Mas o Undering Mind Não se beneficia do efeito dela, né? Mas tá no custo E tá na cor Tá no custo E tá na cor Dependendo se ela faz o mesmo Ela tem o mesmo potencial De fazer valor Que o Undering Mind Até mais, né? É estranho, hein, cara? Fora o Prowers, né? Pensa que não Apanhando de 4x4 aí Toda dia É Problema também, né? Queria achar uma Shellzinha de Sky pra ela, hein? Dá Força que você consegue Força que você consegue Sky tem dois cabos Sky tem dois cabos Ué, tem um Vai falar que vai ter um programa aí Ué, build o deck, ué É isso aí, meu amigo Uau Make your choice Tá bom A gente tem a Simulation Aegis Cara, equipamento O W Você já fala Não é pra... Não, não Não pode ser Equipamento W Se não for Transformar em Geist Eu não gosto Aí, coisa que já falamos Vladimir Não, peraí Isso aí é bom O que? O equipamento? É, pega no Gaga Ah, então Lê aí Já que você gostou Lê aí, ué Opa, vamos lá É uma mana Branco-azul Quando ele entra em campo Você exila Até uma criatura-alvo Enquanto ele estiver em jogo Tá Quando ele se torna Equipado Numa criatura Ah, por enquanto Ele estiver equipado É, putz Putz, putz Caralho A criatura É, a criatura É, a criatura É uma própria Do que você equipou Então, eu acho Eu acho que isso aí No standard Vai jogar bem Porque a gente, né A gente sempre tem Os efeitos Oblivion Rings Pra todos os efeitos Isso aí é um Oblivion Ring Certo? Embora temos Pick Up Your Poison Que é puta de um counter Pra isso aí A gente pode pagar Simplesmente três mana E deixar quietinho lá Uma Transforma um token Do Da Da Wanderer Em Um anjão Uma 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 hora Você vai quebrar Numa jogada Tem que lembrar que assim O deck que vai Isso vai Deduce Então você fez Deduce Deixou a Fez Se exilando Alguma coisa Já dá Uma chateada Então Não é tão fácil Chateada mesmo assim não É três mana Exilando uma criatura É Enquanto eu tiver em jogo A criatura está exilada Eu olho essa carta Copia a criatura Eu olho essa carta E eu falo assim Se eu voltasse Cinco anos No tempo Porra Eu acho que essa carta Seria assim Quebrada Brokenzaça Porã Os removores atuais Estão muito mais eficientes Que isso, cara E essa história De deixar o removo Lá na mesa 100% do tempo Esperando tomar um removo Eu não consigo gostar mais A gente tem Get Lost, cara Que resolve o problema Para sempre Entendeu? É justo Agora a gente vai ter o Como é que chama? O Vine Intervention É, teremos também Então assim Eu olho Eu gosto Mas Não sei, hein Isso aí vale o teste Eu acho Vale o teste Na primeira semana É assim É aquela carta Tipo, primeira semana É três Easy No main deck Se na segunda semana For dois Você já sabe Que você perdeu dinheiro Porque na terceira É três Na quarta é zero O que mais? Aí tem um Another round Duas manas Uma branca XX Nossa Exila Qualquer número de criaturas Que você controla E volta elas Para o campo de batalha Você repete Esse processo X vezes Três manas Blincou Cinco manas Blincou duas vezes Sete manas Blincou três vezes Tá Uau A gente já sabe onde Que vai ser brincado Onde vai ser brincado Exatamente Próximo, obrigado Próximo é Esse 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 Pulse Boss aí Não falou dele ainda A gente falou na outra Semana passada Não falou não? Falou? Eu acho que é Falou 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 Semana passada sim Tá bom Falou Falou mal até Puxa Hynum 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 Em color e branca Encantamento Cada jogador não pode jogar mais que uma mágica todo turno Paga quatro e vermelha Sacrifica e ele causa cinco de dano a qualquer alvo Quero obrigado É um bom side né É um bom side Você pode quebrar a simetria A seu bel prazer Você sacrifica no passo das cinco E faz as suas coisas É um bom side Volta duas casas aí É o seu G-Sky Marcos Caralho Assim? Fácil assim? Tá Acabou o plot Tá aqui ó Pau Faz plot aí Uau Você vai plotar Castou o do plot Por zero Beleza Não faz mais nada Cara então vamos acelerar Que a gente chegou no dia vinte e nove É quase um Calma Já tem Já tem É que agora Agora acabou as raras míticas Vai ser Agora é muita comum Incomum Pode Agora é só incomum É lendária Nossa já tem um cavalo do inferno aqui Não é cavalo de fogo né Então não falam E tem uma cobra cavalo Cavalobra Cavalobra Pera lá Calamity Galop in inferno É tribal de cavalo? Nossa Seis mana não Pelo amor de Deus Nem vê velho Nem perda Seis mana tem race Calma Mas seis mana Se não tiver wins a game Não tá bom Tá Agora aqui Olha o cinder montado no cavalo Pera aí O cinder? Enquanto o cinder tiver montado no cavalo Escolhe uma não lendária Que montou nesse turno E cria Uma Cópia Uma token que é uma cópia Daquela criatura Virada e atacando Sacrifica a token No início da próxima end step E repete esse processo uma vez Ué Você faz dois Você faz duas tocas É monta um Seis mana É race Bateu quatro e seis no cara O que montou ele Você copia duas vezes Dando na cara do cara Caralho É finisher É finisher do finisher do finisher Caralho Zero casa Corre que o cinder tá puto Mano Esse bicho pode ser Ele pode estar no shield Cara Fora do seu judeck É finisher É o finisher Para aí Para aí Calma aí Tá Tá bom O cavalobra aí Vai de cavalobra Vai É montar um Montar um é forte Montar um é forte mesmo Cavalobra Uma encolor Uma preta Dois dois Estamos diante Da co... Do... Cobrobe né Cobrobe Cobrobe É Cavalo Cobra Montaria Dark Cumbri dente Toda vez que É O cavalobra Ataca Revela a carta Do topo Do seu grimor E coloca ela Na sua mão Você perde de vida Igual O custo De mana Daquela carta Se ele não tiver Se ele não tiver Sendo montado É Se ele tiver Se ele tiver montado É o oponente Que perde Isso Se tiver montado O oponente perde Se não tiver montado Você perde Montaria três Tá Tem casa? Óbvia Não Mano Isso aí no dois E um qualquer outra coisa No três Mano Montou No três Dois Cara não Isso aqui Joga no monoblack Agro Não 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 Cara Ó Escuta aqui É maluco Isso aqui Joga easy No vg Peraí Deixa eu falar um negocinho Pra vocês aqui Já teve inúmeras criaturas Tentando imitar o efeito Do bob Sim Todas elas precisavam virar Para ser efetivas Precisou virar Pra ser efetivo Ruim Sem evasão Sem um death touchzinho Pra valer a pena Um ataque Ruim Mas o bob não é um bicho burro Que precisa voltar Pra ele fazer o efeito Então Mas se voltou E ele não precisou ser virado Ele é meio burro Ele fez supletivo Ele tirou o diploma Do mobral Você tem que pensar Que o bg é mid late game Você vai querer jogar ali Um tranquilinho Você faz um morceguinho Comendo uma carta do cara Você faz uma glissa Pra tomar um removal Aí de repente Você deu o bicho aventura neutral Ou fez ele Na volta faz o bicho aventura Bateu Se você fez esse bicho Depois do turno 2 Ele não vai bater Ele é horroroso Seu top deck No turno 5 Você querendo comprar Um Aklazot Você compra um Cavale Esse é mais um dos bichos Que vai ter 4, 3, 2, 1 Não, esse aí não Esse aí é 0, 0, 0, 0 Não, esse é 4, 0 É 4 e 0 Eu acho que ele é um 4, 0 Pra mim é bem Aí o Rush of Dread Que já combou no standard Tá Aklazot 5 mana Perde metade da vida Acabou Aklazot não É o É o É o É o É o Não, Aklazot mesmo É o É o É o É o É o É o É porque os Os dois são Morcegão Mas Não é o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o 4 Manas Faz ele 5 Manas Isso aí Acabou É o Blood Letter Of Aklazot Blood É isso aí Ah Rush of Dread O que faz? Uma em qualquer Em si Ah, é ruim Não sei Não é ruim Não é ruim Por que que não é ruim? Porque Porque ela está custando 12 dólares 12 dólares não é carta ruim Mas Peraí Peraí Tem um motivo Fala isso pra Pô É Obnixilis Essa carta aí Ela não vai estar em outro shield Porém Ela vai jogar Com uma carta de outro Próximo De uma carta que está com outro shield Isso a gente sabe Não vejo isso sendo algo viável no standard Embora seja possível Tô louco Lembre-se que possível é diferente de viável O stunge é bem tolerante A lactose? Pra ter isso aí A lactose Tolerante a lactose Não sei É uma carta que é ok A gente já sabe Tem inúmeras outras cartas que fazem perder vida Igual a quantidade de vida que foi perdido Tem 200 mil formas de ser Um kill efetivo com uma mágica Mas Sabemos que a vida não é essa caixinha de Né De M&M's Que você come Se houver o prazer Amigo O M&M lá Às vezes você pega É duro É feijão do Harry Potter De cera de ouvido É difícil Não acho Não gosto Oi Essa do lado aí Puta que pariu Pitless Carnage Quatro humanas Fica qualquer número de permanência que você controla Compra aquela quantidade de cartas Tem plot por três Posso falar um negócio baixo aqui pra ninguém ouvir? Legitog Muitas tokens Muitas tokens Certo Você consegue Dar muitos draws Cenário onde você faz Muitas Permanentes Ou você rampa muito Você consegue dar vários draws Porém Vamos falar bem a verdade? Não né? Não Não Grande não Grande não Grandíssimo não Então tá bom Então vamos pra lá Satanás entrou Satanás entrou Entrou no jogo Deixaram a porta Deixaram a porta E o Satanás entrou Aonde isso? Ráquidos joins up Ráquidos joins up Três incolores ráquidos Legendário encantamento Quando entra no campo de batalha Retorna a criatura do seu cemitério Pro campo de batalha Com dois marcadores adicionais Mais um Mais um Tá? Só isso Bobeira O Satanás voltou e trouxe um amigo Atrás de 19 nós Vamos Tá bom Quando uma criatura lendária Que você controla morre Essa merda causa dano Igual o poder da criatura Ou o oponente alvo Horrível Que? Fala de novo Fala de novo isso Horroroso Não, você não tá jogando O cara não tá jogando T2 Você não tá jogando Nossa Você não tá O cara gosta de comprar porcaria O jogo inteiro A hora que você faz uma carta boa Ele fala mal Você tá jogando Flash and Blood É outro jogo Você tá jogando Digimon Você tá jogando Lorcan Não, é Lorcan Você tá jogando Lorcan O cara tá jogando Lorcan Não, cara 5 doleta volta atrás Você morreu do 9 Na boca do cara Onde você chegou ruim? Eu volto a traxa por 3 Cara, isso é pra começar É foda-se Você fez Mano, pra começar Pra começar Começa jogando nível Começa Começa Jogando nível Você vai voltar nível 7-7 Comprar 8 cards Se morrer o cara tomou 7 Simples assim Se comprar 7 cards Aí eu não sei aonde Você tá pensando Não 4 Tá bom 4 Tá bom 3 3 Tá bom Cara Nossa O Claudio Eu tenho dó do Claudio Porque essa edição Tem muita carta pra ele testar Não Eu tenho dó Ele vai ter que voltar Jogar de Orion Não tem Não vai caber o tanto de carta Que tem aí disponível Não vai Mano Meu amigo Meu amuaigo Esquarta com o muaigo Isso é bomba, velho Mas bomba dá bomba, tá? Mano Laughing Jasper Flint Tá Um incolor, uma preta, uma vermelha Eu simplesmente perdi a ordem Porque pra mim O lagartinho sorridente O lagartinho da esquerda Ah, tá Lagartinho rápidos Calma, lagarticho Lagarto ladino 4-3 Tá bom Criaturas que você controla Mas não é dono São mercenários Em adição aos seus outros tipos Já para aí Isso já me cheira Nossa senhora Tá No começo da sua upkeep Exilo Top X cartas Da Grimória do oponente Onde X É o número de Foras da lei Que você controla Putz Aqui me pariu Até o final do turno Você pode castar Mágicas Dentre essas cartas E pagar mana De qualquer cor Pra castar essas Mágicas Agora sim O meu tribal De Foras da lei Está completo Commander Não, nossa Até no Commander É difícil isso aqui Esse Commander Master Está impossível Está impossível Aí o Bermudinha nova Que a gente já leu Porra Bermudinha Bermuda Tá chato A gente falou No outro programa Não Ah não Bermuda não Falou não Bermuda não A gente falou de Mal Vai de Bermuda O Bermuda Ele é o R Com uma em color 3-manas 3-3 Goblin pirata Menace Tá Toda vez que você Joga a sua segunda Casta A sua segunda spell Cada turno Você pode sacrificar Um artefato Ah Sacanagem De artefato Se você fizer isso Flip a coin Não, para Nem consigo Mano Flip a coin Você já sabe Que é meme Não, não Próximo One last job Duas em color Branca Sorcery com Spree Se você pagar mais 2 Retorna a criatura Do seu cemitério Campo de batalha Foda-se Mais um Retorna Uma montaria Um veículo Do seu cemitério Campo de batalha Foda-se 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 Tipo assim Eu to falando Foda-se De tipo Caralho Como assim Mais um Retorna Auro equipamento Do seu campo de batalha Anexado na criatura Que você controla Cara 5 mana Reanimou Branco Na minha época Tinha de 3 Mas se você Poder reanimar Isso E um Veículo A gente já sabe Onde joga Lá Logo Se for 5 conto Tem casa No meu coração Atalhou No geral Não gostei não Brushwag É o que mesmo? Mano Brushwag É bicho moita É aquele bicho Que só tinha Até então Só tinha duas cartas Do mesmo tipo Isso aqui é Claramente É uma antecipação A edição lá De Bloomberg Ah é verdade Duas em color Verde 2-2 Bruxwag Montaria Tá No começo do combate Do seu turno Você coloca o marcador Mais e mais um Na criatura alvo Tá Quando ele ataca Faz isso por um a menos Quando ele ataca Enquanto tiver Montado Dobra o número De marcador Mais e mais um Na criatura alvo E ele tem Montar 2 Parece que estamos Diante da Da cleriguinha Do Umans Então só que pra verde Exatamente É Como que era o nome Dela mesmo? Puta Luminarca Isso Aspirante É Aspirante Isso Qualquer um barrão Que você colocar um marcador No seu combate Vai montar ele Você vai bater E vai ficar 3-3 É isso Uhum Tá Ruim né? Não gosto Bem ruim Acho bem ruim 3-2 Aí Erite Erite Eriete The Begiler Aspir E uma Qualquer O que é um Begiler? Sei lá 4 mana 4-4 Life Link Ok? Tá bom Toda vez que uma aura Que você controla Se torna anexada A uma permanente Não terreno Que um oponente Controla Com custo de mana Menor do que o custo Da aura Ganha controle Enquanto aquela aura Tiver anexada nela Tá Pacifismo Parou de jogar Em 1994 Não vai ser hoje Que vai jogar Certo? Então Podemos passar Tranquilo Begiler É sedutor Sedutor Você acha que eu não estou seduzido? Claro que eu estou seduzido Só que é o seguinte Quando você quer colocar uma aura Na criatura do oponente Normalmente você quer Fuder a criatura Né? Então Aí você vai colocar um Não pode atacar nem bloquear Nossa Ganhou controle De uma criatura que não ataque Nem bloqueia Colocar uma aura Que dá menos dois Menos dois Nossa Ganhou controle de uma merda Que zero um Ruim, véi Próximo E o Cactus Sourshot Cactus Mas é incomum Não, esse aí não é incomum Não, mula Aí Aí Coelho rampador O toelho O toelho Estitou as tanelas Mano Não entendi a referência Duas Clamjumper Duas em color Uma branca Coelho Mercenário 3-3 Vigilância Bloombar Total Tá bom Isso aí é Quando ele entra em jogo Se um oponente Controla mais terrenos Que você Você procura no seu deck Por uma planície Por um card de planície Não é uma planície básica É um card de planície Ou de dual New dual Qualquer tipo de dual Coloque em jogo Trial Quadrial Se você Coloque em jogo virado Se um oponente Controla mais terrenos Que você Repita esse processo Uma vez Tá Se você procurou No seu grimório Dessa maneira Embaralhe Tá bom, né Eu Particularmente Por um 3-mana 3-3 Vigilância E esse efeito Eu acho Too much, tá Mano O bicho Possivelmente Tipo assim Se você tá jogando Contra um ramp E você fala Então Obrigado, amigo Vou rampar também É isso aí Tipo assim, ó Buscou Se seu oponente Tem mais lente que você Busca de novo Se tem mais lente que você Soco na cara É tipo isso Escala Vai escalar Porque se o cara fez Vamos supor que o cara Você tá jogando contra um ramp E ele tá no turno 5 Mas com 7 terreno Sim Mas no seu turno 3 Você faz Isso Buscou Buscou de novo E se você Deu algum jeito De Se você fez Sei lá No 2 Você desce o terreno Da mão ainda Tipo assim Domain Domain Explode, né? No terreno No turno 4 Ele faz Battle No turno 3 Se ele tiver no play No turno 3 Ele fizer o topiari Você vai conseguir Empatar nas mana É um 3-3 de lancia Cara, gosto É o tipo de criatura Com taxa Entre aspas, né? Criatura balance, né? Existe esse termo? Balance creature Então tá inventado agora Esteja inventado Que você é uma criatura balance Para equilibrar Ela desroba o jogo Ela desroba É o desladrão É o devolvidor É o Robin Hood Gosto Eu gosto muito, cara Parece muito bom o efeito Obeca Aí a gente tem, né? Splitter of seconds Não vai falar da salamandra? A salamandra é rara Eu não vi Não vai na sapunheta, não? O sap... O sap... Caster Tá Fala dele aí Newt Scamander Salamander montarista O cara que montar numa salamandra Ele... Meu Olha, eu dou os parabéns Que o que o bicho é liso Piramboi é brincadeira Quando o caso dano de combate Um jogador O instante ou só Ser alvo no seu cemitério Ganha flashback até o fim do turno O custo de flashback É igual o custo de mana Se aquela carta Ganha flashback zero Até o fim do turno Se ele estiver montado Que no caso O custo do cedo é três Então nessa edição A gente tem Bob E tem Snapcaster E é isso, né? É isso aí Com efeito de montaria Tá A gente tem Salacaster E o... Snapcobra O Bronco Bob Cara Esse aqui Eu acho que é a primeira carta É a primeira Bear azul Sem drawback O que me fode É o fato de Deus Combat Damage Isso é problemático Pra acontecer É um 2-2 Sem evasão É difícil É difícil É bem difícil Mas boomers Que somos A gente já fica Uma gotinha de chorume Que a Wizards Dá pra gente Não conta a gota Você quer Snapcaster? Você vai ter o Salacaster Toma A gente se anima Toma a montada Três e fica tranquilo A gente A Wizards É o nosso beginner O que eu vejo nele É o W tempo Você vai fazer ele no 2 O cara vai fazer um bicho Você vai dar um bounce Ou um kill Você vai bater com ele Conectar o done E fazer mais uma country Então Mas aí no turno Que você deu o bounce Ou o kill Você tem que dar um saddle 3 ainda Rapaz Não, não Não precisa dar saddle Como não? Aí não faz sentido Você tem que pagar o custo Sim, mas você dá um country É isso que eu falei Você vai ter três manos Você vai ter no 2 No 3 você dá um bounce Ou o kill Gastou uma ou duas manos Bateu Conectou Country Enchei a mano de novo Esse é o trabalho dele ali Cara, pra mim Eu olho assim Eu gosto Da simetria Eu gosto do design Da carta Mas não consigo ver jogando Infelizmente Eu concordo totalmente Não vejo jogando Acho que é um playable Aí eu beca Splitter of seconds Eu já não gosto Só pelo fato De ter cabelo roxo Ogro bruxo Não Cabelo rosa Raspado do lado É o tipo de gente Que eu não chamo pra churrasco Um incolor Uma azul Uma preta Uma vermelha 2,5 Menace Mas ela já tinha uma carta Ela já era Ela já foi Uma carta de comandante Antes né Nunca nem vi Nunca vi Tô louco Aí toda vez que ela dá dano de combate A um jogador Você ganha aquele tanto De Upkeep Adicionais Após essa fase Você ganha a fase De upkeep No meio do turno Foda-se Quem que usa Upkeep No jogo Só o comandeiro Ah mano Tá de brincadeira Lança essa bosta No comander Fica gastando Booster Nossa Aqui cara A gente tem uma carta Diferente Essas sim Já é estranha 12 incolor Azul azul 5,3 Voar Lampejo Ela tem Rexproof Enquanto você não jogou Mágica esse turno Cara O controle Finisher do controle É 4 mana E é flash também Certo Coloca uma tokenzinha Ou joga reativo Tirando alguma criatura Que tá lá no caminho Pá beleza Porém É 100% respondido E ok Isso aí meu irmão É 4 turno Acabou o pagode né É isso Plau 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 Acabou Dois abraços Ok Concordamos Seu oponente matar ela Essa esfinge No seu turno Ou no turno que entrou Ou ele tem que jogar Uma isca Muito relevante Pra tomar um counter Certo Pra essa criatura Perder o Rexproof Pra ele dar o kill ainda Uhum Pra no outro turno Ele tomar um mes remo Atravessado E ver que ele deu Um 3 pra 1 Sem querer Sem querer Ele só queria Resolver um problema E ele arranjou 4 E eu gosto muito Essa carta hein Pra mim de novo Ela é a bait Do passe Eu gosto muito Essa carta Jogou no passe lá Com 4 mana Ou 5 ou 6 mana Jogou no passe O cara deu o kill Você deu o counter Acabou Você já tava na frente Muito tempo Jogou no passe O cara deu o kill Você não quer gastar counter Só volta com a sua bomba Tem um counter É coisa que precisa Ser respondida Senão você vai mamar Você só vai mamar Então Cara Pra mim 4 mana flash Que ganha jogo É a melhor coisa Que tá acontecendo Pra qualquer W control Aí você pensa comigo O cara fez uma criatura De turno 4 Por exemplo Que você olha E fala assim Ok mano Na race eu ganho Eu bato 5 voar Ele bate 3 na terra Eu ganho na race Faço no passe Que eu sei que não vai morrer Não jogo mais nenhuma mágica Até o fim do turno Eu ganho na race Você fala Em 4 turnos Ele consegue resolver Uma bomba Que ganha o jogo Não Então acabou Cara Pra mim Pra mim joga Pra mim é bem jogado É que tem o coisa Tem a mágica de 1 Mágica de 1 Qual que é a mágica de 1 Que sacrifica Criatura com voar Peek or Pearl Poison É Peek or Pearl Poison Beleza Beleza Mas Fih É o top É uma carta Sim Tô falando que Só pra avisar Que tipo assim Nossa É a carta Que vai quebrar o T2 Não Tem resposta já printada É só pra falar Eu avisei no futuro Então Isso É não Ela é barra 3 também Morre pra qualquer evento Não né Não Porque tem hexproof Até que prova o contrário Qualquer sweeper Na mesa mata ela também Sim É respondível Mas quem dá sweeper Contra controle Quem é o burro Exatamente Então né Rapaz Quem é o burro Quem é a mula Que dá sweeper Contra controle Porque é claramente Uma mula né Então vamos lá Em comum Em comum Porta já foi Tá Comum 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 Em comum Já foi Any joins up Aí é dia 30 né Puta Mas essa daqui É Não Peraí Any joins up É Naya mais um Encantamento lendário Quando tem no campo de batalha Se dá 5 de dano na criatura Ou no planalto Componente controla Até aí Ok né Matador de Sheldred No curso da Sheldred Ok Só que Aí Se uma habilidade De uma criatura lendária Que você controla Trigar Ela triga uma vez adicional Ou seja A gente tem uma Sheldred Não como que é Uma Elash A gente tem uma Elash Norn Que não só no ETB Mas no ataque No vira No ativa Dobra a habilidade Das suas lendárias O problema é esse É lendária né Virou seu O Iorio é uma máquina Então Já Calma aí Virou seu Screlv Da produção pra duas Foda-se Nossa Vou usar um Screlv E eles join up Meu Deus Calma aí amigo O problema é as cores As cores Ela ser Naya É muito ruim Você Boros era ok Mas Naya não Então tá bom Willy Duque A Team Hero A Team Saúde Hero Incolor E Celestia 4-2 Vigilância Quando esse menino Aqui se ver virado Ah Pelo amor de Deus Puta que carta bosta Meu Deus É Mas é uma carta Que tem cheiro de combo né Você dá um jeito De ficar virando E desvirando ele Você compra uma carta E ganha um de vida Ou pra combar né Completamente ruim Completamente ruim Você é tricolando um veículo Contra um card Olha eu gosto A Hydra Essa Hydra Ele não falou dela ainda né Não Essa Hydra Bem vinda ao Pioneer Vai diga Não sei Faz Ué Leia Leia a Hydra X e verde Como toda a Hydra Boa Como toda boa a Hydra Criatura Hydra Olha lá Vigilância Atropelar Haste Tá Ela entra em jogo Com X mais um Mais um Marcadores dela Como boa a Hydra Tá Quando ela morre Cria essa mesma quantidade De tesouros virados Igual ao poder Igual ao poder É Cara eu gosto dessa criatura Num pós Mas removo Contra um controle Onde você vai fazer ela Gigantesca Já batendo Pra dar uma mordida E tomar um removo Bem Tipo Sei lá hein Gosta É bom É bom É bom É bom É bom É bom Não tomo Under Não tomo Não tomo Under É vigilância Fala o seu Cú aí Vai Acu Acu Unrependante Não arrependido Ele não se arrepende de nada É o Acu não arrependido Não tá arrependido de nada Escorpião Dragão Ladino Ladino Duas pretas Duas vermelhas Cinco cinco Voar Atropelar Sacrifique Três outras criaturas Você pode colocar Um card de criatura Da sua mão Em jogo Ative essa habilidade Apenas como sorcery E apenas uma vez Por turno 4 mana 5 5 É isso 4 mana 5 5 Flying Trump É isso É isso A que ponto chegamos Tá bom É isso O problema não é ser 4 mana 5 5 Tramp É ser duas pretas E duas vermelhas A última é o Animus Do Stianimus Do Stianimus Em color branca Dois três voar Esprito Se você controla Cinco mais Lends desvirados Ele entra no campo de batalha Com dois Marcadores mais um Mais um E um marcador de lifelink Aí ele tem plot por dois Se você fizer isso num vial Você ativa Ele bonitinho certinho Se você fizer isso no plot No late game Você ativa ele bonitinho certinho De resto Razoável Dois mana dois três fly Tá Então é Ele é justo Dois mana dois três fly Aí o Caldjou falou Uma coisa Ele tem cara Do Stange Daquele Do papel Que a Lira faz No control A Lira faz Plota ele por dois Depois lá no late game Você faz um Quatro ou cinco Voar lifelink Ah Interessante Ok De graça né É Vai fazer de graça Isso é bom mesmo Ele faz o papel Do Do Bota Angela Também Porra Você faz o mess removal Leva três bichos do cara E faz isso em cima do mess removal O problema é o tal do plot Cara É o pagar o plot Nessa Mas o plot dois É o Plot dois é bem ok O W no play O W no play dá conta Então o plot dois sim Concordo Gosto então hein Não Até no quatro Por exemplo Você fica com o Manali Que faz plot nisso Parece bom Parece bom Ô Francisco Parece bom Parece bom Eu vou dizer a verdade Fale É a última carta da edição padrão Isso Agora tem Nossa 48 mil Comum em comum 56 cartas De big É Eu acho que a gente pode É Aqui acabou tá Pô termina na 56 cartas De big Então compromisso Semana que vem Fala das big Traz a tire list Traz a tire list Comum em comum tá Porque tem comum em comum Para um carvalho E tem muita coisa Relevante Que vai Com certeza jogar Vai Meu Deus do céu Que veio de delícia Em big Meu Deus Você curte uma delícia Big ou não? Não Meu amigo Então pode puxar o cabo Já que já é 23.05 Passou da hora de idoso Tá na cama tá E nem banho Eu tomei ainda Aí vou tomar um banho Vou me despertar Aqui Tomou banho de pé Aí é mais meia hora Não Aí você toma banho quente Que aí dá vontade de dormir Amanhã cedo vou tá um bagaço Como se eu não estivesse Hoje cedo também Mas Como se eu não estivesse O restante do dia também Um bagaço O resto da vida É Então enquanto vocês procuram Seu flavor Eu procuro o meu tá Ah Já peguei um no meio do caminho Ali já Ah eu não vou cometer Esse crime não Eu já tinha pego um também No meio do caminho Começa com RAM E termina com DOM Fala aí as redes sociais Marco Não falamos no começo Então se você quer apoiar o Farpa de Mana Você pode seguir a gente Nas nossas redes sociais Pra saber sempre quando a gente vai estar ao vivo Ou quando a gente solta um ou qualquer vídeo Em Facebook, Twitter ou Instagram Só procurar Farpa de Mana A gente tá em todas as redes Também tem pra você que tá aqui na live Tem o nosso canal do YouTube Youtube.com.br Farpa de Mana Sai a gravação de todas as lives Pra você assistir Quando e onde você quiser E também tem uns cortes Pra você De todos os programas Saem lá Todos os dias Tem corte Pra você assistir É A gente pede Encarecidamente Que você Se inscreva No nosso canal Que a gente precisa Pra divulgar o canal E pra O YouTube Começar a pagar nós Nós estamos aí Na busca dos 500 inscritos No canal do YouTube Falta pouco, tá? Então pega o celular da avó Pega o celular do tio Da esposa Do esposo Ou de espose É da mãe Da mãe também, cara Foi lá no sigilo Se inscreve no Farpas Foi no sigilo E ajuda a gente E pra você que tá aí no YouTube Tem live aqui em Twitch.tv.com.br Farpa de Mana Toda terça-feira Às 8h30 E venha participar Do chat Mais movimentado Do Magic brasileiro E mais bonito também, né? Eu vou falar pra você Depende Galera linda aqui Meu pai Pra cego Realmente é bonito O mais bonito Trabalha de Espantando criança No dom do trem fantasma Tocache Porra Achei um flavor aqui Que me remete A infância, hein, velho Porra Isso aqui O Mafs nunca fez, tá? Presta atenção Haukxau Sabe o que é um Haukxau? Nossa Haukxau é como um feriado, Mafs A única diferença É que não tá no calendário E em vez de dançar Você achata as pessoas Em vez de dar presentes Você quebra coisas Oxi É isso aí Você nunca viveu uma vida De balbúrdia, né? De bagunça desenfreada Não Bebedeira Até esquecer o rumo de casa Não Nunca viu isso Nunca viu Não, nem sabe nem que existe Rapaz, eu não tenho cabelo Por causa de tanta merda Para ele Isso aí é uma latinha É o normal dele Nossa Eu perdi isso aqui Não foi no No meio do caminho Bom, vamos lá Eu aviso para os farfadores Que continuam seguindo a gente Tá Você deveria ter fugido Quando teve a chance O cara roubou o meu, velho É inacreditável Toda semana alguém rouba o meu, velho É inacreditável, bicho Você tem que pegar dois Você é muito previsível Literalmente tá aberto o flavor Faz uns 40 minutos, velho Você é muito previsível Por isso que no random É difícil alguém roubar, hein Nossa senhora, bicho Bom, a minha é da carta Gold Van Hydra Tá A chave é matá-la antes que brotem Tantas cabeças Quanto que seu medo supere sua ganância Legal Tá bom Bom Hum E aí, Michel Já chegou? Ó Achei aqui Deixa eu procurar em português Tá aqui Enquanto ele procura, ó Perincoala É o Akiatira Hulia Tá É um Goblin de Campeões de Kamigawa Nossa senhora Nossa Não importa onde os encontremos Goblins adoram pedras Toma Cracolândia tem Goblin, então Fica a reflexão Na Cracolândia nós temos Brazilian Trolls Ou Brazilian Goblins Ou Zombies Zombies Ou 3 É um Troll Goblin Zombies Então pra você que É igual que a Ana que vira um Todo mundo perde vida Igual o número de Goblins De Zombies que tem Então pra você que nos acompanhou Ao vivo nosso Muito obrigado Pra você que dá aquele suporte maroto No Youtube Muito obrigado Você que acompanha nos shorts Eu acompanho nos shorts Eu acho legal ver os shorts Eu também, cara Eu esqueço que sou eu falando E eu falo Puta, esse cara é foda Depois eu vejo que é eu Aí eu concordo mais ainda Então semana que vem Estaremos de volta Então dia 16 No dia do lançamento Da edição, tá Dia 16 Teremos gameplay Dia 1 Dia 1 da coleção Estaremos lá Teremos gameplay Tá Então se você quer dar Sua dica de deck A chance é Entra no grupo Mas só que semana que vem É o dia da caderneta Da Liga Mégica aberta E o cartão de crédito virado Card Trader? Já falei pra gente fazer o tutorial Do Card Trader Não, não, não Não divulga Não pode divulgar isso aí Não divulga Não fala desse site Enquanto eles não patrocinam a gente Semana que vem Eu farei o possível Pra estar com vocês, tá Galerinha Master e prova Então é aquela Speedrun de prova Ou Vamos tentar Tirar um 6 Dá pra fazer Tirar um 6 Tirar um 6 Honesto 6 honesto Passou de ano Garante o 6 honesto Deixa o começo da cheerlist Pronto que a gente vai tocando Isso Então maravilha Até semana que vem E sem raid, né Que a galera já foi tudo embora Tá tarde Eu se estivesse no lugar desse Eu teria ido também Óbvio É isso aí Tudo de bom Valeu Falou 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 no ar falando de mágico jogo mais divertido farpas de mana vou pra lá e pra cá as histórias se entrelaçam com uma magia dança as risadas ecoam numa sinfonia sem fim farpas de mana um podcast igual a sim numa roda de amigos as cartas na mão quatro doses discutindo o coração a mil três calvos e um clandestino no ar falando de mágico jogo mais divertido farpas de mana vou pra lá e pra cá